E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal galera, só que dessa vez um vídeo especialíssimo, porque hoje, não, não foi exatamente hoje, mas nesses dias galera, alcançamos a inacreditável marca de mais de mil inscritos aqui no canal galera, então eu pensei em várias coisas para comemorar, isso, algumas delas impraticáveis inclusive, a minha cabeça viajou bastante, mas aí então eu pensei e voltei as minhas ideias mais tradicionais de comemoração como vídeos mais longos. E o vídeo mais longo que eu fiz no canal até então, foi o vídeo de Pokémon Island, esse jogo que eu estou jogando aqui agora, que foi o vídeo de 1 hora e 40 minutos, no caso, quase isso galera, que foi 1 hora e 38, então eu pensei, por que não superar o meu próprio recorde absurdo, aplicando outro recorde ainda mais louco? E é isso que tentaremos fazer aqui hoje. Tentaremos galera, significa que eu não sei se eu conseguirei de fato, mas o objetivo vai ser esse, tentaremos fazer aqui um vídeo de nada mais, nada menos, que 2 horas de duração galera, por tanto que estiver disposto a fazer essa loucura aqui comigo, vou lá pegar um lanchinho, pegar um negocinho para beber, um chocolate, um Nescau ali, um Tote, Por que galera, uma cervejinha, se você for maior de idade e tal, um suquinho, aquela coisa toda, por que vai ser demorado pra cacete? Galera, vai ser muito demorado, vai ser um filme, basicamente é isso, vai ser um filme daqueles filmes longos, vai ser quase o Senhor dos Anéis aqui, do Noob Gamer, Por que 2 horas galera, é sacanagem, e é claro que eu tenho que falar com você né, enfermeira Joy, para uma jornada como essa aqui, que vai demandar tanto do meu esforço físico e psicológico, eu preciso é claro, do seu estímulo, do estímulo da sua visão e das suas belas palavras aqui ó, Olá, e seja bem vindo ao centro Pokémon, obrigado enfermeira Joy, nós curamos totalmente seus Pokémon, e aqui curemos seus Pokémon, Bom, quero sim enfermeira Joy, quero que você cure tudo aqui, me cure minha querida, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, ok? Beleza, beleza enfermeira Joy, valeu, valeu querida, e qual o objetivo aqui no Big Gamer, meu garoto? O objetivo galera, primordial aqui, é tentar pegar o Rank 12, pegar o Rank 12, e acho que no Rank 12, abriremos aqui ó, naquele cantinho, onde tem as viagens, mais uma região, então exploraremos essa região a ser liberada, não sei se de fato no Rank 12 libera uma região nova, eu espero que sim, mas não é garantia, entretanto o plano inicial é esse, o plano B, a gente pensa depois galera, que por enquanto eu não estou muito criativo para um plano B, depois eu, a gente pensa durante né, vai desenvolvendo, aqui temos a praia, o último que liberamos foi o mar, no Rank 10, até onde eu me lembro, estamos agora no Rank 11, portanto, vamos tentar chegar nesse Rank 12 aí, e ver se libera mais alguma coisa né, ok, deixa eu vir aqui para a direita, maravilha, vamos lá então na chegadinha aqui, no Bragging Knights da Arena né, para enfrentarmos mais os carinhas aqui, e conseguir mais um pouquinho de experiência, para conseguir esse Rank 12, loja de raridades, não é aqui, aliás faz um bom tempo né galera, que vocês me pedem mais Pokémon Island, e finalmente eu estou trazendo, essa versão está desatualizada ainda, eu acho que tem a 1.2 e essa aqui é a 1.1, se eu não muito me engano, ou então essa aqui é 1.0 e tem 1.1, não, mas acho que essa aqui é 1.1, portanto deve ter uma 1.2 que eu ainda não baixei, na verdade eu baixei, mas tive preguiça de atualizar o save, sei lá, então não está atualizado ainda, mas atualizaremos depois, ok, vem cá menininha, quero falar com você aqui, a persistência é o que une o empreendedor hoje ao vencedor amanhã, olha só galera, que foi para o fundo né, foi para o fundo, foi bonito, foi bonito, já falei com vocês aqui, ah, foi para falar com vocês todos, tenho que falar então com o último carinha aqui, que eu já enfrentei todo mundo, falta um, não né, ok, estou metendo acertar a fama do torneio que eu venço, vejo o porquê da fama, olha aqui lá, vai falar aqui galera, porque ela é famosa agora para mim, isso aqui é a May né galera, não, a May aqui se chama Creuza, é verdade, com esse nome tão bonito, como é que eu ia esquecer né, já estava esquecendo galera, nome tão belo aqui, vamos lá então bater na Creuza, vamos lá Creuza minha querida, vamos de que contra você aqui, vamos de Zen Redbut na cara da bolinha rosa, tomar essa bolinha rosa, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bem bom galera, foi bem bom sim, tomei o danozinho, critical ali também, ainda bem que não é efetivo contra mim né, porque senão o dano não teria sido violento, ah meu Deus do céu, vai se apaixonar pela bolinha rosa de Glepuff ali, ainda bem que devo matar ela de todo jeito, level 47 aqui para o Hypno, boa Hypno, lá vem o Monkey, deixa eu ver minhas opções aqui, contra esse Monkey, é o Crobat é a melhor opção galera aqui, não tem a mínima dúvida disso, vamos lá Crobat meu querido, vamos lá enfrentar esse Monkey aí, esse macaquinho, Wingetec no macaquinho, toma essa macaquinho, ok, derrotamos o macaco galera, bonito, 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 próximo, próximo qual vai ser, 666 de experiência, hum, tão cedo, o Capiroto já entrou aqui, vamos lá então bater com quem agora, é o Clampearl né, vou colocar o Megane, o galera ali está de boa, volta aqui Crobat, vai lá Megane, entra com tudo meu garoto, vamos lá então, Clampearlzinho aqui, vamos de Magical Leaf nele, Magical Leaf, matamos o bicho, deitamos a ostra, deitamos galera, super efetivo aqui, bom trabalho do Megane, boa Megane meu querido, meu garoto, experienciazinha aqui de leve, vem o Cuilava agora, hum, Cuilava, vai lá Gastrodon, vai você mesmo, não vou tentar variar aqui muito, não vou tentar arriscar né, eu pensei em colocar um Pokémon de fogo aqui, fazer um fogo contra fogo lá, mas, não parece uma opção muito boa, na verdade, vamos lá de Waterpulse aqui nele, vamos lá bicho, morre aí, Waterpulse no sujeito, aliás tem Surf galera, lá com, eu tenho Surf, eu comprei Surf, eu não tenho Surf, como é que eu vou esquemar, depois vou dar uma olhadinha nisso, Waterpulse aqui no Cuilava, já morreu, já morreu, maravilha, próximo Pokémon, qual vai ser queridão, Ok, vai ser um Cherubi galera, Cherubi que é de planta, até onde eu sei né, vamos então colocar o Nine Tails aqui de volta, vai lá Nine Tails meu querido, ou melhor minha querida, que ela é fêmea, vai lá Nine Tails meu orgulho, e o Cherubi, olha galera que bonitinho ele né, Flametalha dele aqui, bonitinho ou não vai morrer, tchau Cherubi minha querida, ok morreu, level 45 eu acho pra gente né, acho que rola sim, nossa galera, faltou alguma coisinha, que droga hein, que droga galera, que coito interrompido, deixa eu bater aqui então com o Meganion de novo, vai lá Meganion, é o último Pokémon dela, portanto vá que vá Meganion para essa vitória, ok, Magical Leaf deve ser interessante, de fato é, vamos ver se eu mato em uma só, que pena né galera, que pena, que pena não rolou, Rock Slide, vamos lá de terminar de Razor Leaf então, ela usou em Pre-Potion, bafada, bandida, cachorro sem vergonha, ok, Razor Leaf nela ali, morreu agora, foi um critical galera, muito bem vindo hein, parabéns, parabéns Meganion, conseguiu derrotar aqui o Nuzpass, e assim o level 47 foi obtido galera, e derrotamos a Creuza, na próxima eu vencerei, Creuza galera, pessoa que sempre se mantém na positividade, eu gosto disso, Creuza, porque você perdeu sempre, eu nunca ganhei de você com dificuldade, então, acho que se você me vencer, é mínima, não é Creuza, mas tudo bem, tudo bem, é bom você ter essa positividade aí, deixa eu dar uma chegadinha aqui na Enfermeira Joy, Enfermeira Joy, vou até me agilizar aqui, como é que agiliza nesse jogo, eu já esqueci aqui os controles, peraí, peraí, aqui volta, ahá, ahá, aqui assim, ahá, entendi, entendi Enfermeira Joy, entendi, deixa eu chegar aqui com você mais uma vez, me ajuda aí Enfermeira Joy, ok, bem vindo, toda aquela conversa toda, me ajuda aí, minha querida, beleza, pokémons renovados, obrigado por esperar, não tem de que Enfermeira Joy, eu que agradeço pela sua gentileza, eu que agradeço, eu queria zerar a arena agora, o coliseio, enfrentar todo mundo de novo, é isso que eu vou fazer, vou fazer uma little viagem aqui, que eu sei que uma little viagem cancela lá, vou aqui na praia, viagem pra praia, vou voltar, ok, viagenzinha rápida né, teve uma boa viagem? Tive né, teve uma boa viagem, ok, e agora, não, queria ver também né, se eu tenho um surf, verdade, deixa eu conferir isso aqui galera, que é importante, vamos ver aqui se eu tenho um surf, vamos ver aqui, Lepa Bell, Close Bang, não tenho golpe nenhum aqui né, aparentemente não, que coisa, não sabia disso, Close Bang, não sei como funciona mais aqui, as coisas direito, acho que não tenho nada aqui não, tem aqui ó, tem M's e HM's, não tenho nenhuma comigo, portanto tá de boa, portanto tá de boa, vamos lá, sai daqui, eu não tenho um surf apreendido, vocês podem ver isso, que o Gastrodon só tem o Atropulse né, vamos lá, oh caraco, errei aqui tudo, vamos lá, Pokémon, Gastrodon, Sumari, deixa eu ver os golpes aí Gastrodon, Mudwater e Waterpulse, só isso, vamos lá então, agora tentar aprender, ou melhor tentar adquirir né, vamos ver se consigo adquirir aqui o surf, na lojinha, na lojinha, eu sei que tem aqui um andar da loja que vende essas coisas, qual é o andar, galera, não faço a mínima ideia de cabeça, mas sei que nenhum desses vende o que eu quero comprar né, ok, ok, e aqui no quarto andar, deixa eu ver se é aqui com esse carinha, é você que vende, teme esse carinha, você vende pedras né, você vende pedras, pra quem gosta de saber né, no Big Game eu consigo pedras de evolução, você consegue com esse carinha aqui, no quarto andar, o carinha da sua esquerda, onde eu estou agora, ou da nossa direita, de quem tá vendo né, portanto, esse carinha aqui vende as pedras evolutivas, ok, beleza, tem mais um carinha aqui ó, vamos falar com esse outro maluco, tá, você também não vende o que eu quero, você também não vende o que eu quero, beleza, voltarei talvez em outro momento, quem sabe, mas por enquanto realmente não, vou dar uma chegadinha aqui, aqui vende gente pra cacete né, movimento tarado ó, no Big Game, cadê o negocinho tarado, 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 ahá, olha aí galera, o tarado, ok, beleza, no Big Game, só tu pra ver isso né, no Big Game, taradice, nesse movimento, nesse joguinho, ok, psych, brick break, double team, tô procurando galera, aqui o negocinho de água, mas acho que não tá rolando hein, acho que não rolou, acho que não rolou, o Waterpools tá aqui e tudo lá, não tô vendo o surf, será que não tem surf? Será que eu já procurei surf e não encontrei aqui? É possível, é possível, é possível, vamos lá sair daqui, ok, falar com esse outro carinha, você também vende carinha, acho que tu vende golpes também, deixa eu ver se esse cara tem, ele não vende golpes que dão dano, ele só vende golpes, não, ele vende golpezinhos que dá dano sim, na verdade vende sim, ok, ok, ele tem um surf galera aqui, peraí carinha, é contigo mesmo, contigo mesmo, poxa, eu tô mania galera de clicar no X aqui pra confirmar, mas aqui X não confirma, não confirma porcaria nenhuma, aqui tem que ser o Enter, isso, vamos comprar por 6 mil contos, ok, pegamos, agora o surf aqui pra gente, ok, o Gastrodon pode aprender, aparece ele coloridinho ali, né, pra facilitar a nossa vida, o que é muito bom, nesse jogo, ok, vamos lá então procurar na bag, cadê a bag, confusão nos controles mais uma vez, ok, agora, surfzinho aqui, vamos tentar ensinar ele, então, touch surf, beleza, hora de aprender o surfzinho aqui, Gastrodon, vamos esquecer um desses golpes inúteis aí, que tu tem, né, tá, inútil, inútil, acho que tu não tem nenhum golpe não, mas uns golpezinhos mais ou menos aí, tu tem com certeza, como por exemplo, esse Mud Bomb, tudo bem que o golpe é ground, né, só que 85 de acurace, galera, é, sai, 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 entra a surf, beleza, depois a gente ensina os golpes mais legais pra ele, se for o caso, ok, vamos lá então, vamos lá então descer, no elevador mesmo, que é mais depressa, escolher um andar, vai ser o primeiro, ok, chegamos, chegamos rapidinho, sem mais delongas, iremos então, em direção, arena, querida, arena, sabe arena, eu vou lá na arena, não é a arena do Hearthstone não, não é a arena das mulheres que brigam no gel com biquíni, não é nada disso, é a arena de batalha pokémon, deixa eu dar uma chegadinha então, nada a ver né, era a arena de mulheres com biquíni, ok, deixa eu entrar aqui, ok, vamos lá, um bom treinador deve conseguir utilizar o máximo da capacidade dos seus pokémon, é carinha, é verdade, verdade, ok, vamos enfrentar esse carinha aí, galera, da mochila, é o Randy, Randy tem um pikachu, ok, Randy, vamos bater no Randy com o que galera, com o Zen Redbutt, sai bem o que, Zen Redbutt, vamos dar um Zen Redbutt nele aqui, eu vou errar, errei já, já errei, não vou errar, já errei na verdade, vamos lá bater de novo, slam contra a Miller Hold, é muito erro galera, acontecendo aqui, Zen Redbutt nele, consegui acertar, on hit KO, pelo menos isso, pelo menos isso, pelo menos uma vez que eu acertei, galera, ganhei, Corfish agora, Corfish, 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 contra Corfish, vai lá Magnezone, vai lá Magnezone, volta aqui, Hypno minha querida, percebi agora que ela é mulher, Magnezone tem sexo indefinido, ok, tá beleza, Distriar de Thunderbolt, Thunderbolt, galera, forte né, copo poderoso, level 47 pra mim, provavelmente, né, agora sim, agora certeza, level 47 de certeza, não tem nem como, da última vez lá com a, com a nossa querida, Nintels, eu errei, eu errei, não vi que Pokémon ele vai utilizar agora, ih rapaz, sim malandro, não sei, não sei o que ele vai utilizar agora, ele usou um elétrico, é, dá pra saber também pelo padrão não, vamos usar Nintels, que tá mais fraca, sei lá, vai Nintels, seja boa aqui, por favor, não seja um Pokémon de água, tá, foi de fogo né, é, também não vai ser bom, vamos trocar aqui, vamos usar o Gastrodon, vamos fazer uma troquinha, é bom que a Nintels, pega um pouquinho de experiência, nesse processo, ok, bode slam contra mim, tomei, uma porradinha, vamos lá então, bater aqui, de Arquake ou de Surf, Surf não é pra estrear o golpe, galera, acabei de comprar, acabei de comprar, vou estrear ele aqui, ok, foi muito bem, obrigado, por qual o level 35 também né, ajudou ali a diferença de level substancial entre os dois, mas ok, vem o que na sequência, um Grovile, 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 já sei qual é, Nintels, você vai entrar aqui, tá mais fraquinha, como eu já falei, vamos lá entrar então, fazer um estrago na cara desse Grovile aí, com Flametaur, Flametaur, acho que deita né, acho que deita ele, deitou, galera deitou, está nos braços de Morpheus agora, ok, boa Nintels minha querida, suelo, suelo, voadora, 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 vamos lá Magnezone meu querido, vamos lá Magnezone, vamos lá Magnezone, para a vitória, de Thunderbolt aqui, Thunderbolt nele, usou o Focus Energy, deu aquela, aquele Pumped né, deu aquela melhorada, vamos lá de Thunderbolt no bicho, tchau bicho, tchau bicha, aquela mulher né, aí ficou esquisito, tchau bicha, ficou complicado, parece que é um gay dando um tchau pro outro, tchau bicha, ok, beleza, perdi, perdeu cara, perdeu, 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 e me deu 2.800 pontos no processo, olha pelo lado bom cara, você me deu 2.800 pontos, porque isso é bom para você, não é bom para você, mas é bom para mim, é o lado bom, meu lado bom, deixa eu chegar aqui e falar com a May direto, não né galera, falar com a May direto faz sentido, vou fazer uma coisa aqui primeiro, vou colocar meu Pokémon, outro Pokémon meu na frente, vou colocar Nintels aqui, ela está um pouquinho mais fraca, ok, vamos colocar aqui, ela e o Crobat no caso, mas escolhi um dos dois, vamos enfrentar essas carinhas aqui, eu treinei em vários locais, meus Pokémon estão preparados, para qualquer coisa, o importante é treinar, treinar, nunca pare de treinar, eu treinei muito Nubi, mas vamos ver quem treinou mais, ok, a palavra chave da vida dele galera, é treino, 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 o eu, o treinador, esse de fato é um treinador mesmo, né galera, esse é um treinador, com todos os méritos, porque ele é muito viciado treino galera, ele treina mais, do que aqueles caras lá da, do anabolizante, ok, aqueles caras da academia, que toda hora fala em treino, qualquer coisa falando em treino, ah não, fazer um treino de força, um treino de, ok, de bíceps, de, posterior da coxa, aquelas porcarias todas, ganhamos aqui, boa gastrodom, meu querido, level 48, ainda não, veio um raunter na sequência, vamos usar agora então, vai lá na Nittails, meu querido, agora você, quer dizer querido, né, sempre me engano, tudo bem, raunter, vamos lá, bater aqui no raunter, flametal olha nele, será que eu mato? Não, ficou até perto, ficou até bem perto, meu burnet vai acabar, terminando aqui o trabalho, é, uns dois burnets ali, já finaliza, quick attack, eu poderia acertar, tentar, mas é normal, então não, ah, o que eu uso aqui agora? agora, pegou essa dúvida, hmm, payback, sei lá, não, flammy burst, ah, meu saco de batata frita, ok, vamos lá, para com isso, cara, para com isso, flammy burst ali, ok, foi bom, ah, acabou galera, acabou, é tetra, é tetra, vencemos aqui, ok, 999 experiência, 666 invertido, vamos manter com a Nine Tails aqui, eu não vi que eram guiarados, é claro, né galera, vocês perceberam isso, ok, mas vamos trocar aqui agora, olha lá, Magnezone, volta aqui Nine Tails, que aqui é Cilada Bino, ou é Bilada Sino, vamos lá, então bater aqui nesse bicho, vamos bater nessa cobra, voadora aquática bizarra, vamos lá, de Chandra Bolt nela, Chandra Bolt aqui do Magnezone, ok, foi galera, foi, 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 não sei nem porque eu estava tão, né, na expectativa, claro que ia galera, a força é muito diferente aqui, a força é muito diferente, eu tenho a força, sou invencível, somos amigos, juntos venceremos a corrente do mal, não sei se é da Xuxa essa música, a música antiga do He-Man, eu acho, ok, a música do He-Man, fizeram isso galera, no Brasil, He-Man fez tanto sucesso, que um desses grupos aí genéricos, eu não sei se foi a música para o trem da alegria, ou para a Xuxa, mas fizeram a música para o He-Man, ou seja, com o tema do He-Man, uma música meio genéricona inclusive, mas que tinha He-Man na música, ok, quem é que se importa com isso no big game, mas ninguém se importa, vamos ver se temos o Charizard aqui, galera, tranquilamente, level 48 para o Gastrodon, boa Gastrodon, ok, vem o Whipping Bell na sequência, vai Niteus, vai de novo, pensei em colocar também um Crobat aqui, seria uma boa, vamos lá Niteus, vamos lá, vamos, tacar fogo nesse bicho, tacar fogo nesse bicho aí, ok, eu tenho o Luke Egg aqui, eu acho que comprei, estava com dois mil pokémons, acho que talvez esteja com o Hypno, que estava na frente, mas ok, derrotamos aqui o Will, preciso redobrar meus treinos, é galera, o cara vai morrer, isso está claro, isso está claro que esse cara vai morrer cedo ou tarde, com esses treinos todos aí, se ele de fato, a gente vai falar na verdade, sobre esses treinos, a morte galera, é uma consequência inevitável, do jeito que ele está viciado em treinos aí, ok, um bom treinador deve extrair o melhor dos seus pokémons, tá bom, cada um que deu uma dica a mais, nada a ver aqui para mim, ok, vamos lá então, Pikachu, musiquinha legal, ok, vamos lá, vamos bater aqui de Flamitaura no Pikachu, Flamitaura na tua cara Pikachu, toma essa, ó, vem em cima só, que legal, que legal, inesperado isso, ok, vem o Buizel na sequência, agora vamos mudar, né, vamos mudar aqui, vai Magnezone, ok, Magnezone contra o Buizel, vamos ver como é que vai ser essa luta aqui, deve ser fácil, se usar o Thunderbolt, pode ficar mais fácil ainda, dá para usar, galera, tem pouca gente aqui sobrando, ah, também não tão pouca gente, não é? tá beleza, tá beleza, tá beleza ainda, tá tranquilo, tá tranquilo, vem aqui na sequência, vamos t-inchar, também não chega a ser preocupante, Gastrodon nele, vai Gastrodon, ok, vamos lá bater aqui no bicho, t-inchar, toma o Surf, poderia também ter trazido, ah não, poderia não, achei que ele fosse lutador, mas ainda não é lutador nessa fase não, eu até poderia ter trazido o Crobat sim, mas ele não seria super efetivo aqui, Tortuiggy, 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 acho que nessa eu vou usar o Crobat, galera, vai lá Crobat, vai Crobat, eu acho que sua estreia nesse vídeo, inclusive, né Crobat, você ainda não apareceu aqui, você ainda não lutou o Batalhas, nesse vídeo ainda, Winkertek na cara do Tortuiggy aqui, vamos lá, era melhor ter ido de Acrobat, só era melhor né, melhor, melhor, agora que eu não matei, né o bicho, agora tá fácil dizer isso, vamos lá de mais um Winkertekzinho aqui, eu devia até pensar nessa super poxa né, pensei não, vou vencer aqui tranquilo já, tá bom, Winkertekzinho, ainda bem que eu consegui deitar dessa vez, Winkertek entrou gostoso, agora entrou, desceu redondo, ok, desceu no redondo dele, isso foi muito bom, vamos lá jogar aqui quem agora, Magnezone é óbvio né, vamos no óbvio galera mesmo, a batalha demorou tanto que acabou até a música, ok, legal, vem o Starave aqui na sequência, vamos lá que intimidou o nosso querido Magnezone, Chander Bolt, Chander Bolt nele, ok, level 36 morto, morto, devidamente, mais um pouquinho de experiência aqui pra nós, vem o que na sequência, um Gligar, um Gligar, um Gligar, vamos lá jogar o Gastrodon contra ele então, vamos lá Gastrodon, só falta esse e acabou, só falta esse Gastrodon, e é tudo nosso, e é do Brasil, vamos lá de surf aqui, acrobatic na minha cara, de buenas, de buenas, porque vou te matar Gligar, vou te matar, vou te matar, meus olhos já não podem ver, ok, Gastrodon venceu aqui, derrotamos o Trainer, arte galera, o importante é dar o melhor, vocês poderiam fazer o favor, de calar a porcaria da boca de vocês, e parar de falar besteira, ok, deixa eu chegar aqui, com esse outro carinha, tá bom, os Pokémon são treinados rigorosamente, aquele carinha do treino, claro que fala em treino, não atalha isso para o top, é necessário muito trabalho duro, treinei muito, porque tem um objetivo, vencer, mas não faria isso a qualquer custo, afinal existem coisas mais importantes que vencer, vou lhe mostrar o meu valor, nossa galera, todo mundo tem um discurso altamente, né, brega aqui, o povo exagera a mão nessa breguiça aí, nesses discursos, é o Trainer Jack galera, Trainer Jack tem um Firo, que me passou, galera, um discurso chatíssimo, sobre coisa mais importante do que vencer, né, o mais importante que vencer, é dar o meu Rabicó, é isso que ele falou galera, basicamente, vamos lá bater aqui, Fight, Flametauro, é, tá bom, tá bom, tá bom, usou em prepuxo, né, tá bom, mas não tá muito, ok, vamos lá, mais um Flametauro, beleza, tchau, Firo, morre aí, level 46 pra gente, chega mais, vem em mim, level 46, ok, Kingler, Kingler, Kingler agora, Kingler, significa, Megane ou Magnesone, escolhi o Megane dessa vez, vamos fazer uma variação aqui, e depois dessa mulher, galera, só falta, novamente, a Creuza, né, só falta a Creuza, novamente, aí acabamos aqui com a Arena, finalizamos ela de novo, zeramos a Arena, e ao zerar a Arena, nós conseguiríamos enfrentar os carinhas e conseguir o Rank 12, eu acho, né, tô nessa ideia, galera, tô nessa ideia, né, não sei se de fato vai ser realmente bom, mas beleza, vamos lá na Neteus, volta aqui, que vem um Scyther agora, vamos lá então, mais uma batalhinha aqui de leve, usei o Flumebush aqui, deve ser suficiente, e foi, foi suficiente, foi suficiente, foi suficiente, foi de boa, foi de boa, foi de boa, vamos lá, derrotamos aqui mais um, próximo carinha, qual vai ser? O Elekid, Elekid, Gastrodon contra o Elekid, galera, Gastrodon contra o Elekid, Gastrodon vai apelar aqui com o Hearthquake, ele tem um golpe apelativo, portanto vai usá-lo, ok, Light Screen, não vai evitar sua morte, Elekid, você sabe disso, né, você sabe que não vai evitar seu falecimento, ok, de fato não evitou, derrotamos aqui o Kid, tchau criança, ok, próximo, qual vai ser o Hearthcate? Hearthcate, Hearthcate, vamos lá então, bater no Hearthcate aqui com o Hearthquake nele, mais uma meia apelativa, né galera, de novo, mas tá bom, tomei aqui um Crunch, era de cunha aqui na cara do bicho, tchau bicho, morre bicho, o que? Ah, não morreu não, rapaz, como é que faz isso? Como é que pode? Como é que pode? Assim não pode, assim não dá, vamos lá de Waterpuss, super fã contra mim, é um golpe até chato, mas acho que não me mata, né, de fato não me matou, mas me deixou numa condição ali um pouco perigosa, até, sendo bem sincero, e vimos Sneasel, Sneasel, acho que é meio de Gila, Vai Nine Tales de novo você, vamos lá, volta aqui, Vai Nine Tales, vamos lá, apareceu Sneasel ali, Flamengo tá olhando a cara dele, conseguimos a super efetividade, tão pretendida, e é isso, derrotamos galera, essa menininha aqui, termina o seu discurso aí querida, que eu sei que tem mais discurso pra mim, sempre tem, é o Jack galera, não é nem a menina, não sei do que eu tirei que era a menina, é o Jack, ok, posso ter perdido, mas não vou desistir, ai meu Deus do céu, ok, a persistência é o que une o perdedor, ah, falou disso já da outra vez, ok, vamos lá então, é com você, você anda ganhando, é assim, tá bom, querida, corta, corta esse papinho aí, querida, que tá demais, que tá demais, vamos lá aqui, bater na tua cara e pronto, é só isso que eu quero, vamos lá, Tigglypuff, Nine Tails, não é uma boa batalha aqui pra Nine Tails não, mas ela vai bater mesmo assim, Flammetower na Tigglypuff, tira a metadezinha da vida ali, ah, atirou até mais na verdade, tudo bem que ser mais não me ajudou muito, mas também tá tranquilo, Flammetower, ela usou Hyper Potion, claro que ela usou, foi isso que tinha que ser metade, Nine Tails, quando é metade, eles geralmente não usam Hyper Potion, eles só usam quando, tá mais do que a metade ali de dano, ah, ainda bem que acertou um Critical agora, veio muito a calhar esse Critical, particularmente gostei bastante, ok, vem o Clampel aqui agora, Clampel, vamos jogar o Meganio lá nessa batalha, vamos lá Meganio, vamos lá Meganio, vamos entrando com tudo aqui, vamos entrando com tudo Meganio, e o quarto do vídeo, galera, já se foi né, já se foi meia hora aqui, estamos em batalha, Magical Leaf no Clampel, ok, Clampel morre aí, Repo em mim, faltou quanto de vida galera, faltou o meu salário de vida ali, não foi? Foi justamente isso, faltou o que eu ganho com o YouTube galera, ali de vida, para ele, ok, Razul Leaf aqui em mim, não, Razul Leaf em mim não, Razul Leaf nele, ainda bem que não usou Hyper Potion, maravilha, Quilava, Quilava na sequência, vamos lá então, Quilava, Quilava, você vai encarar o Gastrodon, vai, 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 Gastrodon está quase morrendo galera, mas vai, ok, vamos lá Gastrodon meu querido, vamos lá Gastrodon meu garoto, vamos de surfzinho, ok, surf no bicho, quase morri, galera, mas está bom, não morri, vou matar então, perfeito, consegui, conseguimos galera, só faltam mais dois, é isso? Não, faltam três ainda, caraca, falta gente para cacete ainda, ok, vamos lá então, vou deixar aqui que eu não vi o Pokémon dele agora, era o Cherubi, galera, bonitinho o Cherubi, deixa eu trocar então aqui, que é o Cherubi e tal, melhor contra o Cherubi, vai Crobat, eu pensei em colocar Nine Tails, pensei porque, pensei que, ah tá, pensei muitas coisas galera aqui, acho que não convém chegar na, na, no que eu estava pensando não, eu pensei na verdade, Ana Rickman, fazendo strip de tease, foi isso que eu pensei, não, eu não sei nada disso, acabei dando golpe errado aqui, foi impressão minha, é, deu para o golpe errado aqui, mas tá beleza, ainda bem que ele teve Paralise dessa vez, vamos lá de Acrobatics, Take Down, tá tranquilo, vamos lá, Acrobat acerta essa bagaça, Seratamos, acho que matamos então né, matamos galera, agora sim, faltam dois, vamos lá então, ver o que são esses dois aqui, prestar atenção nisso, veio o Monkey, Beleza, tá ótimo, tá ótimo o macaquinho ali, vamos matar o macaquinho, matar o macaco, acertou um critical o macaco, macaco safado, macaco safado, ok, ainda bem que matamos o macaco, macaco também, galera já foi a dele, vamos lá, próximo Pokémon nos e pés, Megânio, é contigo Megânio, é contigo Megânio, Vitória aqui, para a gente partir, em direção, ao lugar do ranqueado lá, o ranqueado aqui, do Pokémon Iceland, é o nosso próximo objetivo, vamos lá então, acho que matem um A só, não, esqueci galera, não matou da outra vez, não mataria nessa né, vamos lá, o pior que ela vai usar, é, vai usar, Hyperpush aqui, mas não usou não, que bom, acho que zeramos ela, esse Hyperpush dela né, sei lá, acho que sim, porque o momento era esse né, para usar a Hyperpush, é o último Pokémon, dela e tal, sei lá, ok, na próxima vez, eu vencerei, continua na galera positiva, bom saber disso, meia querida, minha fama, o que é isso, que ela quer dizer, ela só fala agora, minha fama, meu Deus, está louca, está louca galera, agora ela, tudo bem, vou sair até de perto, aqui, só sei que ela está viciada, enfermeira Joy, é mais uma daquelas pessoas cegas, pela perspectiva da fama fácil, enfermeira Joy, você já viu isso, a perspectiva da fama fácil, muitas pessoas, enfermeira Joy, fazem coisas, pela fama né, ficam nuas, fazem vídeos para o YouTube, fazem vídeos para o YouTube, nuas, tem tudo, enfermeira Joy, tem de tudo um pouco, só que vídeos para o YouTube, nu, não pode né, tem que ser semi nu, porque se for nu, o YouTube não deixa, ok, volte sempre aqui, agora nu, você pode fazer no Xvideos, quem quiser fazer um vídeo nu, pode ir lá, fazer, e se for mulher bonita, pode mandar para mim, não, mentira, ok, vamos lá galera, vamos descer tudo aqui, ok, vamos lá no Big Game Tarado, vamos dar uma chegadinha aqui, no lugar conhecido como, Coliseu, 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 é aqui no Coliseu galera, que enfrentaremos, o que querida, o rank 12, eu quero o rank 12, é, vim aqui para isso, vim aqui para chegar no rank 12, vamos enfrentar então isso aqui, a inscrição é de 2 mil contos, não é barato, mas isso aqui a gente recupera fácil, se vencermos duas batalhinhas aqui, já recuperamos isso, eu acho, esse investimento inicial, realmente é bem qualquer coisa, ali tem o Match Up Level 37, não começamos tão bem né, com esse Match Up Level 37 aí, não começamos tão bem para mim, vamos lá, 9 and Tears volta, vai Crobat, eu acho que o interessante seria ter comprado, umas Hiper Purchas, acho que eu não tenho muito disso, eu acho que eu não tenho muito disso, não é para trocar aqui agora cara, peraí, é para bater aqui, é para bater, de Acrobatics, isso é mais rápido galera, é claro né, Crobat é muito veloz, ok, se eu tivesse começado com ele, inclusive eu já tinha matado né, agora é capaz de morrer, tudo bem, não morrer, está tranquilo, nem fiquei Frozen Solid né, tá bom, está valendo, está valendo, vamos bater aqui, se eu perder rápido, eu compro as Hiper Purchas, ok galera, vencemos aqui, Hitmonchan, outro lutador né, vamos lá então, ok, Acrobatics nele, agora o primeiro carinha, com esses Pokémons nesse level, está me deixando um pouco incomodado já, porque estão meio altos né galera, o level já, de Under Punch, todo mundo tem um golpezinho meio sacana aqui, todo mundo tem um golpezinho meio sacana galera, aqui vocês perceberam isso né, vocês perceberam, vocês mataram, todo mundo tem um golpezinho sacana aqui, contra voador né, todo mundo vem aqui com um plano B, ah não, voador né, vai mandar um voador contra mim, ó, tem um plano B aqui, estou percebendo logo isso, estou percebendo logo essa, essa mutreta, essa mutreta, estou vendo essa zoeira aí, estou vendo essa zoeira aí, e não estou gostando disso, vamos lá, vencemos aqui, vem o Hariyama, que é outro lutador, esse aqui é bom, eu consegui deitar ele né, em uma só, o que é improvável, que eu estou com pouco level, olha na galera aqui, deixa eu ver se eu tenho Hyper Potions então, eu tenho, isso é claro, mas eu não sei quanto, esse aqui é o problema, vamos lá procurar, vamos lá procurar Hyper Potions, deixa eu ver quantas eu tenho aqui, Super Potions eu tenho 6, Hyper Potions eu tenho 4, ai caraca maluco, vamos usar uma aqui já, já vou ficar com 3 agora, ok, 121 de vida recuperado, Payback em mim, não vai funcionar muito né, Acrobatics nele, ok, ok, que coisa triste, ele tem um golpezinho safado também, então não tem golpe safado aqui né, acertou um Critical ainda por cima, complicado hein, complicado hein, complicado galera, complicado, vocês estão vendo isso, vocês estão vendo isso né, Hypno vai lá querido, vai lá que você é bom aqui também, vamos lá de Zen Red Boy até Psíquico né, vai Psíquico sim, vamos lá, Bullet Punch contra mim, ok, Zen Red Boy na tua car, na tua car, erramos tudo aqui galera, erramos tudo, ele trocou, trata, essa troca aí também né galera, lutador por lutador, que diferença vai fazer né, matamos aqui o bicho, tchau Hitmonlee, tchau Demônio dos Shooters, falta qual agora, falta o Hariyama de volta, e falta mais um, faltam ainda dois, olha aqui no calculista né, calcula tão bem assim, no Big Gamer, ok, matamos aqui o Hariyama, tchau Hariyama, meu querido, Hariyamas, ok, Harry me ama, dei um Hitmon top, para finalizar, vamos lá Hitmon top, level 39, está até mais fraquinho que o Hariyama, que era o principal dele aparentemente, vamos lá de Zen Red Boy aqui, ok, Zen Red Boy no bicho, vamos lá bicho, morre aí, ah, falta bastante coisa ainda, falta bastante coisa, ainda bem que ele não usa Hyper Push né, quando fica nessa metade aí, o bom é isso galera, ele não usa Hyper Push, muito bom, sempre bom, vencermos o primeiro carinha aqui, e quase, acho que isso pagará, o nosso investimento, deixa eu ver, quanto é que ele dá de dinheiro, você fez um Estardalhaço, bem maior que eu esperava, olha, já foi lucrativo já, no primeiro carinha vencido, é isso que é interessante galera aqui, no primeiro carinha que venceu, já ficou de boa, já ficou de boa, vou colocar a entrada aqui, os dois, três, posso colocar todo mundo aqui, na verdade né, ok, até esse cara aqui, mas tudo bem, vamos lá, tá tranquilo, vamos lá enfrentar quem agora, é uma menininha bonitinha, é a Erika galera, é a Erika, Erika, você aqui Erika, você aqui Erika, Flamitaura, no seu bichinho bonitinho, ok Erika, ok Erika, Flamitaura, não matou em uma só, Leet Seed também, não vai me prejudicar tanto, mas não vai me prejudicar, que ela vai usar Hyperpulsion, agora, vai usar Hyperpulsion, agora é tão certo, quanto 2 mais 2, é igual a 4, ou não, ou não, não usou Hyperpulsion, não usou Hyperpulsion, ok, matamos o bichinho bonitinho, dela aqui, vamos lá, quase level 47, vem o Trangrote, né, que é aquele Pokémon bizarríssimo, de tão feio, ok, sim, aquela feiura galera, Pokémon, vamos lá então, Flamitaura nele, é bom que o Flamitaura dele, não vai ser tão bom assim, não vai deixar no vermelho, ah, vai deixar, e matou galera, matou o aim inacreditável, que impressionante, boa Ninetales, boa Ninetales, level 47, maravilha, muito melhor do que eu esperava que ia ser, Rosy Rage, Rosy Rage, fica aí de novo, Ninetales, que está de boa por enquanto, vamos lá, esse Leetseed está me prejudicando, né galera, vocês não estão vendo aí, estou vendo essa bagaceira desse Leetseed aí, me lascando, mas tudo bem, só temos um Critical aqui, está indo bem na Ninetales por enquanto, a Ninetales não estava tomando conhecimento, da maioria dos pokémons dela, é bom que continue assim até o final, de preferência, Victreebel na sequência, Victreebel ali, aquela criatura muito bela, ok também, Flamitaura aqui, nunca vi todo pokémon de grama feio, que essa mulher tem, vamos lá matar, matamos também, galera, o Unique Hit KO sempre é bom, né, o Unique Hit KO sempre é felicidade, galera, e acabou o Leetseed também, né, acabou essa porcaria, acabou, acabou, finalizou essa desgraça, Jesus Cristo, vamos lá de Flamitaura aqui, galera, na Belo Som, ok, Belo Som, não morreu, isso, ah, Sunny Day, Sunny Day é bom, porque Sunny Day me ajuda também, Sunny Day me ajuda, um pokémon de fogo, tal, você sabe, né, Belo Som, você sabe disso, você sabe disso, usa uma Citrus Belly ali também, o que significa que ela não vai usar, hiper post, provavelmente, de fato, vai morrer então agora, morreu, e é isso, galera, vencemos com ou sem Leetseed, a Leetseed ficou no jogo todo, foi ela que me deu todo o dano, na verdade, foi a Leetseed, basicamente, parece que eu subestimei você, é, você tá dizendo, né, querida, que me subestimou, então tá de buenas, vamos lá então, vou lutar na Niteos na frente de novo, vamos colocar tudo, na hora que tá aqui mesmo, nem preciso fazer isso que eu tô fazendo, agora, na verdade, mas tá bom, vamos lá, round 3, fight, round 3, fight, Fantina, Fantina tem o que mesmo, Banette, tem pokémons fantasmas, eu tenho um payback, um de payback aqui, que é super efetivo, que é super eficaz, que é super eficaz aqui, ai, Thunderbolt, será que me mata isso? Payback nela, payback aqui, ok, é, vou morrer agora, vou morrer agora, galera, faz parte da vida, faz parte não, dá pra ter feito ali, uma estratégia maluca, mas tudo bem, vamos lá, Magnezone, meu querido, como eu queria trocar de Pokémon, vamos de Thunderbolt, no Thunderbolt, Ah não, fiquei tão desacostumado, agora o povo não usar, né, as Hyperpultions, que eu até achei que não ia usar mais, mas é claro que eles iam usar em algum momento, nossa senhora, Magnezone, que dano, que dano, meu querido, Sparkzinho aqui, pra finalizar então, matamos o bicho, boa, bom trabalho, Magnezone, bom trabalho, bom trabalho, ok, vem o Dusk Noir agora, mais um fantasma maluco aí, qualquer, é aquele esquisito, Chandra, eu não sou um esquisito, na verdade, né, mas, esse aqui é particularmente estranho, Shadow Punch em mim, tá tranquilo, tá de boa, tá suave, vamos lá, mais um Thunderboltzinho ali nele, hum, beleza, 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 level 48 para o Magnezone, boa Magnezone, vamos matar todo mundo aqui, Magnezone, você? Pode ser, pode ser, espero que dê certo, vamos lá, mais um Thunderbolt, ele usou contra mim, foi? Obrigado, 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 esses golpezinhos aí, também facilitando um pouco as coisas, vamos de Discharge aqui, para mudar um pouco o esquema, Psíquico também contra mim, não vai ser tão bom, é bom, galera, esse Pokémon, nesse contexto aqui, esse é o poder da resistência, galera, o poder incrível da resistência, vamos lá então, Drifle Blin, é voadora, né, esse aqui vai ser particularmente interessante, vamos lá de Thunderbolt nele, Thunderbolt, mata em uma só, né, né, ou não, está tão lento para descer essa vida, mas desceu, galera, desceu, foi lento, mas foi gostoso, foi lento, mas foi gostoso, é demorado que é mais legal, demorado que é mais delícia, ok, o que eu estou falando, né, galera, não sei mais, na verdade sei, mas, melhor não entrar em detalhes, Thunderbolt no bicho de novo, Shadowpão, Shadowpunch é legal, rapaz, Shadowpunch é legal, Thunderbolt na tua cara aí, malandrade, ok, tá, vamos, como uma Citrus Bellyzinha aí, beleza, Citrus Belly vai vir a calhar, vamos de Discharge, galera, nele aqui, usou Thunderbolt em mim, ok, esse Thunderbolt em mim, galera, tá, essa zoeira aí, tá boa pra mim, Discharge na cara dele, ok, e finalizamos a batalha aqui, com o Magnazone que onou, né, Magnazone onou aqui, você é fantasticamente forte, obrigado, querido, eu sei, eu sei, eu sei disso, eu estou ciente, eu sei que sou fantasticamente forte, vamos colocar quem aqui, vamos colocar na ordem que está aqui também, tem quatro pokémons ainda, de um total de seis, né, ok, é, o que é que esse cara tem, galera, acho que esse cara tem pokémons de, é, é, ele tem isso, ele tem isso, galera, então, vamos fazer outra coisa aqui, partir para outra estratégia, estratégia número cinco, na verdade, tem várias coisas que dá pra fazer aqui, vou colocar o Megânio aqui primeiro, vamos lá, Megânio, volta aqui, Magnazone, vai Megânio, ok, é Artquake não é Megânio, é tranquilo, vamos lá, bater de, hum, começou um Sandstorm ali, tá, começou um Sandstorm, quando ele entrou já começou, né, é, quando ele entrou já começou, vamos de Magical Leaf aqui nele, hum, chato, chato, para cacete, chato para cacete, Sandstorm Raid ali, ok, um Petal Dance, será que rola melhor? Petal Dance aqui, vamos ver se rola mais legal, parece que foi mais legal, parece que foi mais legal, matamos aqui o Hipopótamo das Areias, tchau Hipopótamo das Areias, qual o próximo Pokémon agora? É um Dugtrio, fica aí Megânio, claro, tá indo bem por enquanto, Sandstorm tá radiando aí, mas tá de boinas, tá de boinas galera? Não, isso não tá de boinas não, agora galera, como é que esse Pokémon, sério, sério mesmo isso, vamos conversar aqui, vamos conversar um pouco, vamos conversar um pouco galera, eu e você, vocês e eu, como é que um Pokémon desse, usa porcaria, de um Areia Waste, isso não pode galera, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer galera, isso não faz sentido, não faz sentido isso, Crocodile, não, não quero mudar de Pokémon não, mas acho que o Sandstorm não vai rolar por enquanto, será que vai, eu perdi o Time, perdi o Time, ia rolar sim, ok, matou o Megane de sacanagem aqui, tudo bem, perdi o Time galera do momento, tá bom, tá, tá bom não, mas podia estar pior né, vamos usar aqui o Revivers, eu tenho Revivers? tem o Revivers, vamos usar o Revivers aqui no Megane, vamos lá, Megane volte a vida, é Artquake contra o Gastrodon, vamos lá, Surf nele, Surf nele, Areia Waste, não sei o Pokémon, não tem nada a ver eles terem Areia Waste, essa porcaria, Dugtree, mas Dugtree é o auge da escrutidão, agora ele tem Areia Waste, como é que é isso, como é que é isso, é um Pokémon minhoca galera, por que um Pokémon minhoca, tem a porcaria de um Areia Waste, não estou entendendo isso, jogo, não me escrutiza jogo, não me escrutiza jogo, tu está escrutizando aqui, Surf na cara do Crocodile, se eu acertar um Critical dessa vez, eu acho que eu mato uma só, quer dizer, com certeza, não tem nem achismo aqui, não matei uma só, infelizmente, tudo bem, vamos com mais um Surf aqui, vamos com mais um Surf aqui, Rock Slide contra mim, dá um danozinho ali, pouca coisa, dá uma cosquinha, ok, vamos lá de Surf contra ele, eu mato, não acertei o Surf, galera, contra ele, ok, Areia Waste, beleza, Surfzinho, matei o bicho, até que enfim, matei esse bicho, morre bicho, morre bicho, morreu galera, morreu o bicho, level 49 aqui para a gente, ok, level 48, ah, para outro Pokémon, não é para a gente, não é para a gente, não, level 49 foi agora, SESMITUDE, por isso que eu coloquei o Megane, galera, aqui de volta, por isso que eu coloquei o Megane, eu estava esperando por isso, não, na verdade eu não estava esperando por isso não, mas, deu certo, era realmente uma opção interessante aqui, acho que vamos usar o sínteses, inclusive, primeiro, vamos usar o sínteses aqui, no Megane, vamos lá, Megane sobreviva, sobreviva Megane, fique 100%, tudo bem que 100% não era o que eu objetivava, mas algo próximo disso, vamos usar o Hyperpush aqui nele, galera, acho que é bom, acho que é bom, tenho poucas, queria economizá-las, vamos lá, vamos lá de, cadê a Hyperpush? Hyperpush, cadê você? Eu tenho Max Push ainda, ah tá, então quer dizer que eu tenho 3, tenho 3 ainda, ok, 100% agora o Megane, vamos lá usar o Hyper Voice, não é super bom contra mim, não é super bom, super bom, que lindo, é aquela cola galera, super bom, vamos lá bater aqui, de Petal Dance nele, ok, Petal Dance é super bom aqui, vamos lá então bater no bicho, boa Megane, boa Megane, boa meu garoto, aí sim, aí sim, aí sim é nóis, vamos ver o próximo aqui, Escadril, acho que é melhor trocar aqui, acho que é melhor trocar aqui, vamos lá Gastrodon, é com você, vamos lá Gastrodon, e agora tem uma dúvida cruel, galera aqui, tem uma dúvida, o resto é uma dúvida aqui, Hyperpush, acho que tem que usar sim, ele pode acertar um golpe muito malandro aí, pode usar um golpe muito malandro, melhor, segurar um pouquinho, Shadowclaw, qual é uma das piores coisas, eu usei um Hyperpush aqui, não foi? Cadê galera, eu não usei Hyperpush? Como é que, como é, oi, oi jogo, usei Hyperpush no Magnezone, galera, ai ai, ai ai, ai ai, ai ai, misclicks galera, são reais né, os misclicks são reais, vamos lá, bater aqui, Fight, de surf no bicho, ele usou X, e Ices Heart, ah, como é que é, tesouro em X, né, usou na minha cara, acertei o surf dele, finalmente, ai meu Deus, que que é isso, o jogo, olha o tanto que faltou de vida, ali no bicho, Citrus Bell, fica com um pouquinho, mais da metade ali, não, mais da metade não, um pouquinho, amarelo a tua vida, tá, acho que é que não me mata, então eu ganhei, ok, vamos lá, é, por um momento eu fiquei em dúvida, da minha certeza, mas, tava certo, tava certo, ok, beleza, conseguimos aqui, destruímos o escadril, e derrotamos o Clay, caraca, maluco, 3520, só falta um né, final boss, galera aqui, final boss, vamos colocar todo mundo, vai todo mundo, pra batalha, vai todo mundo, confirma essa bagazza aí, ok, se for um carinha com pokémons aquáticos, eu agradeceria, eu agradeceria, é o norma né, grande norma, tem o que aí, tem normais norma, normais não, não tem um golpe lutador não, vai fazer o que né galera, thunderbolt, shadow claw, vai fazer umas arranhadinhas ali, contra o magnezone né galera, não é nada isso, ok, thunderbolt nele, bom thunderbolt, bom thunderbolt, não vou nem botar outro galera, vou botar um discharge agora, botar um discharge, vou usar uns golpezinhos diferentes aqui, que o thunderbolt tá acabando, dischargezinho ali, será que tirou metade da vida? tirou metade, tá bom, mais um dischargezinho aqui, outro shadow claw, pixi, arranhadinha ali, alataria, nada demais, dischargezinho aqui, maroto, um já foi galera, um do final boss já foi, level 49, boa, vem o taurus, tá, tá, vai com o magnezone mesmo, magnezone, vamos com todo mundo aqui, level 43, já me intimidou aqui o bicho, mas tudo bem, thunderbolt nele, rock slide em mim, também não é muito bom, rock slide em mim, é rapaz, aqui é steel, rapaz, aqui é steel, aqui é difícil, aqui é difícil bater malandro, não vai usar o hyperpulsion agora galera, provavelmente, por causa da vida dele, que tá muito alta ainda, não é favorável, é um hyperpulsion, é o poder galera da resistência, é o poder da resistência aqui do magnezone, resistência fora de win, vamos lá então, slaking, esse é o mais apelativo dele, provavelmente, é 44, esse aqui é o pior galera que ele vai ter, rock slide contra mim, ranhãozinho, 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 ok, thunderbolt nele, toma aí macaco, tira esse dedo do nariz, macaco safado, citrus belly, citrus belly, galera, acabou comigo, acabou comigo esse citrus belly, acabou comigo que eu ia matar agora, e agora não vou matar mais nada, discharge aqui nele, ok, ah vou matar sim, ele não usou o hyperpulsion, galera, vacilou na favela, vacilou na favela, então morreu, morreu, morreu o seu principal pokémon, querido, agora só faltam dois tabacudos aí, dois tabacudos, aí vem os pokémons e me escrutizam aqui, vem a blisser, vamos lá bater de spark na blisser, sparkzinho aqui, toma aí blisser na tua cara, malanda, gordinha, seis miktos, hum, blisser sua safada, blisser sua safada, cadê, tem um hyperpulsion, galera, aqui, tem um max potions, vou usar uma max potions no magnazone, que ele está bem hoje, está bem hoje, está merecendo, está merecendo, ok, vamos lá, psych contra mim, ok, not very effective, ok, o poder, galera, o poder do que? o poder do, da resistência, galera, da resistência aqui, de underbolt na blisser, mais uma vez, é, de underbolt não ia ser bom aqui, tem que ser de spark, que é melhor, que tem contato físico e tal, vamos lá de sparkzinho aqui, ok, hum, complicou, 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 seis miktos na minha cara, vamos lá, vai acordar, magnazone, senão a gente vai se lascar, vamos lá, magnazone, vamos acordar, eu acho que já morremos, não, morremos não, porque ela vacilou no golpe, que ia acertar, agora vai acordar e vai matar, excesso de confiança é isso aí, galera, se bem que ele não morre ainda, ok, então vai acordar agora, magnazone, seu filhão de cocôzã, ok, vamos lá, tá bom, tá bom, né, magnazone, tudo, 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 Ok, tudo, né, podia ter acordado aí, magnazone, ele disse, fiz demais por hoje, vamos dormir, vou dormir de boa, vou dormir de buenas, por hoje já fiz demais, vou ficar aqui, tudo bem que eu arrisquei, né, mas, pelo amor de Deus, né, galera, com 50 rodadas ali, dormindo, caraca, maluco, mas tudo bem, tudo bem, magnazone, tá tranquilo, tá tranquilo, tá de boa, dizen planting contra a minha, petal dance nele, Ok, foi um bom petal nesse Megane ficou confuso com a fatiga Que fatiga? Ele não tá fatigado Que é por causa do Dice Punch que ele tomou, né Mas ele não tá fatigado Acho que não faz muito sentido isso, não Tudo bem Dice Punch, o texto não faz sentido, né Exaureado, confuso Desconfuso e de dar dano, Megane Ah, meu Deus, Megane, não Chega de tensão aqui, Megane Tóxico contra mim, é bom que não dá dano Pelo menos isso Ah, Snapped Child of Confusion Petal Dance na sua cara Ok Hurt by Poison Quem gasgão usa o Rock Slide, não me mata isso, né Não me matou por causa da vida baixa, né Vida baixa é uma desgraça Vamos lá, Hypno, meu querido Só falta um Hypno, só falta esse maluco aí Só falta esse maluco aí, vamos dar Hypnosis nele Vamos deixar ele pra dormir aqui Acertou um Toxic em mim, que legal Vai dormir ali o bicho Botamos o bicho pra dormir Estamos com a Poison aqui rolando forte Bate forte o tambor Eu quero tic-tic-tic-tic-tac Zen Redbutt aqui E vamos ver, galera Ah, que bonito Que alegria Que beleza, galera Vencemos E conseguimos O tão aguardado Rank 11 Aí, galera Aí tá bom, né Não acredito nisso Vemos aqui o dinheiro dele Acreditando ou não Norman Parabéns pela vitória Ganhou 6 mil Vocês viram que foi bastante lucrativo, né Cada maluquinho aqui me deu 3 mil Um pouquinho mais, na verdade O último me deu 6, né Ou melhor, a mulherzinha me deu 6 por vencer Então o lucro, galera Foi bom e tanto E o melhor que eu posso voltar aqui É enfrentar ranks menores Para tanto que quiser Um dinheirinho, né Fácil É só vir aqui E ter disposição Pra enfrentar várias vezes Esse desafio Que o lucro É garantido É só vencer um Que já lucrou É só vencer um dos malandrios Enfermeira Joy Que já tá lucrativo O breguesso E agora, minha querida Agora vamos ver Se liberou um novo lugar Para nós explorarmos Minha flor sertaneja Vamos lá Ok, nós temos os pokémons Completamente Volte sempre Obrigado Obrigado, enfermeira Joy Vamos ralar peito daqui Vamos ralar peito Ralar peito E vamos ver então, galera Se tem Um novo lugar aqui Para nós explorarmos Deixa eu dar uma chegadinha aqui Escolho o destino Vamos ver qual o destino Não tem um lugar novo, rapaz Não tem um lugar novo, galera Não tem No rank 12 também não libera Infelizmente para a gente Estamos no rank 12 mesmo, né? Deixa eu ter certeza disso Ok Noob Vamos ver aqui Cadê meu rank? Rank 12B Ok Não sei porque não é 12A, né? Não sei, galera Porque não é 12A Mas estamos no 12B Ok Parece turma, né? De colégio Qual a turma do Noob Game? Agora é 12B 12B, enfermeira Joy Então o que pensaremos aqui Enfermeira Joy? No plano B No plano B Para nós fazermos E o plano B mais provável Será explorar lugares Lugares que Como eu direi Lugares que já fomos antes, né? Já fomos antes Que já foram anteriormente visitados Como por exemplo O Mara Que foi o mais recente deles Vamos lá Dar uma exploradinha Marítima E outros lugares Enfrentar um pessoal Por lá Já que eles nos enfrentam de novo O que vai ser bastante interessante Enfermeira Joy Só que eu vou aproveitar Agora que estamos em quase Uma hora de vídeo E vou dar um Little Pause Aqui, galera Little Pause Para mim, né? Para vocês Não vai rolar Porque Eu vou cortar essa parte Mas beleza Vou tomar uma aguinha aqui Para recuperar um pouquinho Da minha voz Que já está gritando Não vai recuperar muito, né? Mas é o que tem para hoje E a gente então Prossegue Enfermeira Joy Vendo esses novos lugares Beleza Então, galera Estamos aqui Enquanto eu fui Dar uma urinada ali, né? Enquanto eu fui Dar aquela regada No vaso O que eu pensei aqui? Caco mei os botões Eu pensei que nós Podemos fazer outra coisa Podemos pegar Melhores ranks aqui No coliseu de duplas Dá para fazer isso Vamos fazer isso, então Vamos tentar aqui Angarear um ranking melhor No coliseu das duplas Que consiste, galera Em batalhas em duplas Meu Deus, no Big Gamer Você é um gênio, hein? Você é um gênio, no Big Gamer Não sei como é que você Não foi reconhecido pela mídia Deixa eu chegar aqui, galera Na direita Qualquer divo Programa da Fátima Mostrar como eu sou um gênio Deixa eu passar por aqui Ok Deixa eu dar uma conferida Coliseu de duplas É aqui mesmo Vamos lá, então Entrar E ver que rank Podemos pegar aqui Eu nem sei como é o atual rank Aqui dentro Na verdade Seja bem-vindo ao coliseu de duplas Escolho um rank Vamos escolher o mais elevado Que é o B Eu sou B, é? Ah, rapaz Sou B Se bem, galera Que eu acho que vai ser difícil Ganhar aqui, né? É Pra conseguir esse A aí Vai ser repuxado Eu acho que não vai rolar não Mas tudo bem Vamos tentar aqui Porque é aquele esquema, né? Agora Vencendo uma Já lucrou Então podemos entrar aqui Sem medo de prejuízo Vamos lá, então Enfrentar o primeiro carinha Que tá aqui Quem é você, carinha Do cabelo esquisito É o Gordon O Gordon tem Um Cevipere e um Cacnea O começo é bom, galera O começo é tranquilo Tá, não é tranquilo não Porque meus pokémons Não tão bons aqui Meus pokémons Estão bem ruins Aqui na verdade Ok, que é um pokémon de planta Outro venenoso E agora? O que a gente faz aqui? Acho que eu vou trocar Pelo menos o Megane Aqui, galera Vou bater o Chanderbolt Na cobra E vou trocar o Megane Por uma criatura Que seja boa aqui Acho que Gastrodon Ah não Mas ele é de planta Nossa, que vacila Ele é de planta Ali, galera Outro bicho Ok Chanderbolt Tá, vamos lá Vamos lá, né? Já foi, já foi Já foi, já foi Já foi, já foi Vamos lá Ok, Gastrodon Posso trocar de novo Na verdade, mas Foi vacilo Foi vacilo Ingram aqui Plantates Roots Ok Vamos trocar aqui de novo Não, vai ter que bater Com esse aqui primeiro Chanderbolt Nesse homem Vamos lá Trocar então Pela Nine Thales Que é melhor Ou pelo Hypno também Vamos lá Hypno Se aparecer outro venenoso aí Tu entra bem Vamos lá Hypno, meu querido Ok Chanderbolt ali no Weezing Bom golpe no Weezing Bom golpe no Weezing Bom golpe no Weezing Matamos aqui o Weezing, galera Ok E vem o último Pokémon Não, não é o último Pokémon Desse carinha da esquerda Eu achei que fosse Mas Agora tenho minhas dúvidas Ok Vamos lá Bater aqui De quem em quem Vamos lá Usam spikes ali Tá Vai Vamos bater aqui Chanderbolt nesse E vamos trocar Não, já chega de trocas aqui Vamos lá bater agora Vamos bater mesmo Vamos de Zen Redbunt Nesse outro Sucker Punch Aqui em mim Foi bom Bastante bom Inclusive Ok Fazer o que né Zen Redbunt ali no outro Beleza Galera Foi um bom dano Foi um bom dano Tinha Dreadbolt E adivinha o que eu esqueci de novo Galera de fazer Comprar Hyper Potion De novo Para de fazer isso Seu filho da mãe Ok Esqueci de novo Galera Acabei de fazer isso Ai Qualquer dia Galera Vou esquecer De usar cuecas Vamos lá Então Ok E vai ser complicado Porque se eu esquecer De usar cuecas Como é que vai ficar Quando eu fizer um Striptease Que eu faço muito isso Toda hora Tô fazendo um Striptease Zinho ali Pra Ficar mais tranquilo Pra Passar o tempo Aí eu faço um Striptease Sem cueca Quando eu vou tirar a calça Vai complicar tudo Vamos lá bater Que nada a ver Esse assunto Discharge Anderbolt Aqui Magnet Bomb Daqui a pouco Alguém pergunta No Big Gamer Você faz Striptease mesmo? Que sempre tem uma galerinha Que pergunta Umas coisas bem loucas Que eu não entendi direito A piada E pergunta umas coisas Bem óbvias Assim No Big Gamer Você realmente Tem um namorado Chamado Jorge? Claro que sim Galera Claro que tem Ok Ok Derrotamos aqui O Clegg Valeu Claro que Gostaria que meus empregados Fossem como você Ok Ok Vamos lá Round 2 Round 2 Fight Se eu soubesse né querida O que o carinha vai usar Facilitaria um pouco as coisas Mas já que você não me diz O que ele vai usar Vamos colocar o Crobat Em segundo lugar Hum Crobat Não Fiquei em primeiro lugar Na verdade Em segundo lugar Vai ficar um Meganezone Aqui Os outros não importam Os outros não importam Não importam Vamos lá Confirmar aqui Vamos entrar lá E vamos batalhar aqui Mais uma vez Ok E se eu bem me lembro Galera Escalada de level Aqui A diferença de level Entre um e outro Adversário Nessas batalhas em dupla É bem grande Tá Não foi bem grande Que é dois de level Mas é uma diferença substancial De toda forma Vamos lá então Bater aqui nesses dois Com o que Acrobaticus aqui Na gordinha Na outra gordinha Thunderbolt Ok Acrobaticus aqui na menor Vamos lá Acrobaticus foi bem Suficientemente bem Thunderbolt Vai ser também bom Se ver que vai deixar Com pouca vida Felizmente não deixou Com pouca vida Matou logo Acabou logo essa Essa desgraça Vem o que na sequencia aqui Vem uma Vulpix Ok Não chega a ser ruim também não Tentou um double slap Ali contra mim Tentou meter o tapão Na minha cara Mas não rolou Não rolou o tapão Na minha cara Não hoje né Não hoje E não por você Talvez aconteça hoje Mas com outra pessoa né Talvez né Pode ser Sempre uma possibilidade Mas com você não Querida Com você não Ok O que é que vem agora Vem um Luvidis Que vem um peixe aquático Galera Que peixe aquático É a redundância do cacete né Porque tem um peixe terreno No big game Que porra de peixe Que porcaria de peixe é esse Ok Vamos lá Vamos lá Foi o peixe que saiu da água Galera E gerou A humanidade Vamos lá Essa batalha aqui é boa né Porque ambos são efetivos aqui Contra os outros Gostei Vamos lá Acrobaticus em um Dishard em outro Se bem que o Dishard Vai dar um Dishard mesmo É Switch Ele podia errar o Dishard Agora Seria bom também Dishard é Por isso Que eu to dizendo Que era pra errar o Dishard Nossa senhora Esqueci do detalhe Galera Que o Dishard É isso aí né O Dishard É assassino geral Galera Não sobra ninguém Vai sobrar ninguém Vamos lá Acho que vai matar Também um Sanflora Se bobear É Matou também Agora Matou todo mundo Matou todo mundo Limpou o campo Aqui Uma granzona Que nem saber Ok Pegou level 50 Nesse processo Quer aprender Mirror Shot O que que isso aí faz Tem cara de golpe Que não dá dano Não sei por que Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Mirror Shot Não dá um danozinho Ali Melhor que o Magnet Bomb Eu vou colocar no lugar Do Magnet Bomb Talvez Vamos colocar aqui Eu não uso nunca Magnet Bomb Então também Que isso importa Derrotamos aqui A Shirley Seu conhecimento das batalhas Merece nota 10 Não sei o que isso Significa Shirley Aqui você acabou de ver Que eu esqueci aqui Que o Dishard Dava dano em todo mundo Você viu Que eu acabei de matar Meu Pokémon né Tá bom Acho que eu tô dizendo Com a minha cara agora Acho que ela tá de sacanagem Tudo bem Vamos usar o Magranzone aqui E o Gastrodon Vamos usar os dois Dessa vez Vamos usar essa dupla aqui Uma dupla promissora Pokémons fortes né Pokémons porradores Que eu tenho aqui Vamos lá então Contra a Scanlay O nome da mulher é Scanlay Ok mulher Ok querida Level 42 Já deu um pulo Que ela era maior ainda aqui né Deu um pulo De 3 levels agora Vamos lá De Underbolt Aqui nesse bicho De Artquake Todo mundo Mas ele flutua Galera Não flutua não né O Magranzone não flutua Galera Exato isso Você é chato Se ele não flutuar Seria tão legal Se ele flutuasse Seria tão divertido Galera Não sei porque ele não flutua Vamos lá Vem o que na sequência Vem o Gotorita Ok Artquake É Não flutua não Não flutua não Eu tô galera Num auto assassinato aqui Tão escroto De novo De novo me matei De novo matei Outro pokémon meu Ok Meu pokémon não flutua Tenho que me lembrar disso Vamos lá Voltorb Ok Morreu Vamos lá Então Gotorita Morre aí também Querida Morre aí Gotorita Não vai morrer né Gotorita Minha querida Tá bom Vai Se bem que ela é dark Nossa galera Quantas loucuras Tô fazendo aqui Nessa batalha Ok As drogas Tão rolando soltas Aqui Vamos lá Bater em todo mundo De Agora vou bater em todo mundo Mesmo Quero nem saber Quero nem saber Aqui Artquake em todo mundo Artquake em todo mundo Aqui Ok Gotorita quase morreu Mas não morreu Vou operar ruim aqui Gastrodon Vai tomar Artquake Todo mundo aqui Caso eu nunca Não vai tomar ele mesmo Todo mundo vai tomar Além dele Ok Porygon Tá de boa ainda na vida Ali Ok Acho que aqui Vem depois né Se eu bater agora É Vem depois Vamos lá então Vara de Artquake Quero nem saber Vamos lá então Insônia Signal Bin Aqui no Gastrodon Vamos lá então Zen Redbutt No Porygon aqui É Artquake em todo mundo Se bem que era Para ter dado no Kirlian Porque o Porygon Já vai morrer no Artquake Na verdade não morreu Mas o Bip Não morreu Pela ordem dos fatores ali Uma ordem meio escrota Rolou né Infelizmente para mim foi A Kirlian morreu também Ok Kirlian E matou o Porygon depois Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Podia ser melhor Mas não tá ruim também não Derrotamos a Scully No processo Perder para o seu nível De inteligência normal Meu nível de inteligência Quer dizer que eu sou alto Agora a inteligência aqui Eu fazendo altos cocôres Mas ok Vamos lá então Colocar aqui na NTS Vocês dois vão entrar Cancel Bota aqui terceiro Só porque eu quero E vamos lá confirmar Vamos lá confirmar galera Vamos lá Contra o Gordinho Careca Gordinho Bola de Bilhar Ali tem o que Gordinho? Tem um Kakné E tem um Karanivine Ok 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 É Artquake não É Artquake não Pior que tem vários golpes galera De dano geral aqui né Vários O Surf também vai dar dano geral Vai dar dano no Nine Tails Provavelmente Um montão de Waterpulse Aqui no desses dois Waterpulse vai dar uma cosquinha galera Ali Isso não vai ser isso Flam Tower aqui No Karanivine ali Karanivine Waterpulse no outro cara É bom que ele na próxima Ele morre né Confundi alguém ali Stock Spill Tá bom Tá ok Karanivine é confuso Spikes ele usou Tá Não é a pior coisa Que poderia ter acontecido Vamos de Waterpulse então No Malandril só ali Acho que já mata E o outro aqui no Flamitaura No Kakné Eu acho que já mata aqui Acho que já mata os dois Eu acho que já mata os dois Ok Matou um Vai matar outro Vai matar outro Galera vai matar outro Esses dois aqui já foram Esses dois aqui já foram Level 48 para Nine Tails Level 50 para o Gastrodon Acerta esse golpe logo Gastrodon Meia hora pra acertar um golpe Meu Deus do céu Acertou Finalizou ali Ok Tchau Karanivine Morre aí Maluquece Ok Beleza Experienciazinha aqui pros dois Mais o que Vem agora Falta ainda Bastante Falta bastante Vamos resumir dessa forma Vamos Waterpulse aqui nesse bicho Vamos de Flamitaura no Bizarro No Victreebel Dá pra matar em uma só nesse Victreebel Acho que dá Acho que dá deu Galera Acho que dá deu Acho que dá deu 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 Ok Evasiva nesse fel Nine Tails também Reduziu a evasiva de ambos Slut contra Nine Tails Ah saco de batata frita Waterpulse no bicho Victory Bell continuou vivo Galera Que filha de um cocosento Ok Vamos lá Que sacanagem é isso Galera Que sacanagem é isso Ficou vivo o bicho Como é que pode Como é que pode isso Galera Não pode isso Assim não pode Assim não dá Waterpulse nele Flamitaura Vamos lá De Flamitaura no outro Flamitaura deve dar mais dano No final das contas Ok Sleep Powder Ai carai Carai Se mata ai Wizzy Tô mudando a confusão Isso foi bom pra mim Ok Mas não foi suficiente Não foi suficiente Ok Vamos lá então Bater aqui Waterpulse não vai rolar Deixa eu então Renovar logo ele Se é que eu tenho um item Pra renovar aqui Hurricane Awakening Eu tenho um Awakening Galera Eu tenho um inclusive Tenho justamente um Awakening É pra essa ocasião mesmo É pra essa ocasião mesmo Que ele está aqui Vamos lá de Quick Attack Qualquer um Qual o mais perigoso Aqui Já tô envenenado mesmo Todo mundo é perigoso Igual Vamos lá Ok Acho que o Wizzy Era melhor Porque o Wizzy Pode renovar a vida Agora já foi Ok Beleza Pode renovar a vida Fica mais difícil de matar Já que ele não é Eu não sou super efetivo Contra ele E nada E tal Se bem que ele está Confuso também Ah Tem uma positividade E negatividade Isso aqui Ok Vamos lá Vamos ver Só faltam mais dois Não Faltam três ainda Faltam três Incluindo o Mime Junior Mime Junior Hurt by Poison Aqui da Nine Tails Ok Nine Tails Tá ruim Tá ruim Nine Tails Tá ruim pra gente Tá ruim pra Noise Depois eu vou tacar Esse Earthquake Daqui a pouco Mas por enquanto Ela vai ficar viva Então vou bater aqui De Waterpulse mesmo E Flametauro no outro Ok Flametauro aqui em um Danei na cara de um Psywave na Nine Tails Estão focando ali nela Mataram a coitada Mas conseguiu dar um golpezinho Ainda antes de morrer Ok Vai lá Megane O duplo aqui Vai ser a última dupla Inclusive Vamos lá Hurt by Spikes Que já entrou em campo Tomando dano Que é escroto Mas fazer o que né Caraca maluco Acertou um Critical aqui Que coisa legal Que divertido isso Que divertido Vamos lá Bater então de que Aqui galera Eu queria um Archequake Pra dar em geral né Mais Surfzinho Que vai dar em geral também Vamos bater em Petal Dance Aqui No bicho No Mime Junior Morre aí Mime Junior Falta mais um Além desse Timeteo aí Ok Psywave no Gastrodon Surf ali nele Ok Dano em geral Como eu sabia que ia acontecer Mas não morreu Megane Mas eu não tenho itens também né Eu tenho um Super Push Vale usar né Vale usar Vale usar Super Push Peraí Que rodada é de quem isso aqui Gastrodon Vamos bater né Gastrodon tem que bater Water Push Essa aqui é que vai usar Ah não Usei Petal Dance agora Sem querer Ah não Ele fica rodando Petal Dance Verdade Fica rodando Petal Dance Rodando e girando Derrotamos o Dave Nesse processo muito louco É derrotamos né Derrotamos Derrotamos Nós só temos dois Pokémons agora Com outro carinha mais forte Que está por vir né Tem menos isso também Temos isso também aí Como problemática E é tu de novo cara Que porquê é essa Como é que é isso Acabei de enfrentar Uma loucagem Ok Nossa Level 47 Ok Meu level é um pouquinho Superior ao dele né Vamos lá Usar o que aqui Vamos de surf em todo mundo Earthquake galera Vai ser complicado Mas acho que dá pra tentar Alguma coisa aqui sim Com o Earthquake Vamos tentar o Sintesys No Meganium Ou tentar um Super Push Qual que dá mais Eu tenho outra coisa aqui não Pra usar Paralyze Hell Elixir Lavacool O que que isso aqui faz Não Green Shard Elixir Super Push Revive Flufftail Paralyze Hell Nada disso vai servir Hell Rickand Super Repel Green Shard É não tem não Super Push Vai dar só 50 Acho que é capaz de dar Mais o Sintesys Galera mesmo Fight Sintesys Vamos lá Sintesys Vamos lá Renovar essa vida aí Ok 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 Porque vai tomar todo mundo Agora no Surf Muito escroto Acho que na verdade Que é o mais escroto ainda Que vai matar o Meganium Tudo bem Ok Vai matar todo mundo ali Não Não vai matar o Rosinha Rosinha vai ficar vivo ainda Rosinha Still Alive ainda Ok Still Alive Enquanto o Meganium falece Tristemente Ah não faleceu ainda não Não faleceu Ela falecerá Mas não faleceu ainda Não faleceu Ok É bom saber disso Meganium passou de level Inclusive Porque não morreu Boa Meganium Boa Meganium Vem um dos toques agora Rollout Já entrou batendo Já entrou batendo aqui Já entrou batendo Earthquake Sintesys de novo Galera Claro né Vamos lá Tentar sintetizar Uma vidazinha aqui Ok Vamos lá Bater em todo mundo Se bem que né Se bem que Galera Vocês sabem Pegou galera O Earthquake Dos toques Como é que foi isso Como é que pegou Ele voa Caraca Tá bom né Tá bom galera Se tá bom pra mim Tá bom pra todo mundo É assim que funciona Hunt by Poison Agora o Meganium também tá Se bem que se eu Posso usar a rodada Do Gastrodon Não Não vale a pena Galera Tem que bater Tem que bater Vamos lá Mais um sintesys aqui Tem que bater o Gastrodon Eu pensei Usando a rodada Do Gastrodon Pra renovar o outro Mas Fica escroto Earthquake Ali Subiu o ataque Dos toques Ok Defensa também subiu Mas ele vai morrer Não Não vai morrer agora não Vai morrer agora não Subiu tudo inclusive Meu Deus Subiu a porcaria toda Subiu tudo galera Earthquake nele Hum Meganium sobrevive Mas Liquidang eu acho que não Ok É Earthquake matando Geral aqui Vamos lá Vamos lá Faltam quantos Faltam 4 Faltam a gente pra cacete Galera ainda Faltam a gente pra cacete Ok Vamos lá Gastrodon por enquanto Aqui tá Segurando quase tudo Dos golpes Vamos bater então aqui Hunt by Poison O Meganium Ainda vivo Vamos lá Mais uns sínteses aqui Silverwind Muito rápido Essa desgraça Ok Earthquake Earthquake no geral De novo Earthquake em geral De novo Mudbomb contra o Gastrodon aqui Acurace Fel Vamos lá Ai meu Deus A Void de ataque Dessa vez Ok O dos toques ali Conseguiu Escapulir Galera Saiu pela tangente Saiu pela tangente Vamos bater aqui De artequake no pessoal Todo Silverwind Ok Acid Spray Nenhum deles é muito bom Contra mim O ideal é ter revivido Alguém aqui O ideal é ter revivido Alguém vai conseguir Fugir de novo Ai meu saco Para de fugir Caraca Ok A Void morreu Também Revive Agora vou usar Revive aqui Vou reviver Um pessoal Ai Vou reviver Um pessoal Vou reviver Um pessoal Aqui agora Revive Vamos tentar Esta estratégia Revive aqui No Elétrico No Magnezone Volta ai Magnezone Você que é forte Portentoso Bonito E charmoso Ok Choose a Pokémon Choose a Pokémon O que galera Pera ai Deixa eu voltar aqui Ah Eu tenho que escolher Agora ele Porque é verdade Ele voltou a vida Tenho que escolher ele Agora Eu nem sei que golpe Eu utilizei aqui Se é que eu utilizei Algum golpe aqui Ok Poison Vamos lá Magnezone Ou discharge Não Discharge não Porque estava com pouca vida Eu pensei Em focar no outro Mas ta bom Cara também Porque bate em tudo É Bate em tudo Não ta ruim não Ah não Ta bem bom Galera Matou todo mundo Aqui Ok Ok Dessa vez foi bem de certo Dessa vez foi bem certinho Ok Faltam quantos Aliás Faltam quantos Aliás Falta um Galera Falta o O Buffett Falta o Buffett Ali galera Falta o Buffett Não posso ir Não posso ir de Artpeak nele Não posso ir de Surf Vamos então De Waterpulse E vamos de Chandra Boat Chandra Boat Waterpulse Nenhum dos dois Vai ser muito bom Mas ok Waterpulse Estão minando Dano aqui Foca ali ServiGuard Vai ajudar ServiGuard Vai ajudar Nós Ajudar Nós Ok Galera Waterpulse Aqui E Chandra Boat Isso aqui é vitória Galera Será que é vitória É isso Será que é vitória Será que Boa Galera Vencemos Que bonito Que alegria Que beleza Derrotamos O Dave Aqui Boa batalha Obrigado Dave E assim Galera Conseguimos Vencer Esse rank Aqui Mesmo cometendo Altos Misplays No início Que vocês viram Que cometi Conseguimos Depois Aqui Nos organizar Melhor E conseguimos O rank A Galera Agora tenho Nota A Aí é bonito Aí é bonito Rank A Legal Deixa eu ver Qual é o rank Que tem aqui Agora Seja bem-vindo Colesão de Dubas Escolho o rank Posso enfrentar O rank A Não sei depois De o rank A O que aqui tem Se eu vencer O rank A Mas beleza E o rank Agora é A Eu sou 12A Agora eu entendi Agora eu lembrei Como é que funciona isso Enfermeira Joy Agora eu entendi Essa coisa do B Atrás Você já teve um B Atrás Enfermeira Joy Eu já tive Mas agora tem um A Atrás Do meu rank Se é que você está Me entendendo Ok Minha querida Obrigado Minha voz aqui Já está falhando Para cacete Já deu Uma espigarriada Escrota Aqui Minha espigarriada Nervosa Ok Vamos dar Chegadinha Então galera Num ambiente Novo Num ambiente Bonito Num ambiente A ser explorado Bem legal Ok Então vou dar até Um save Galera aqui Na verdade Vou dar até Um Não Depois eu dou o save Depois eu dou o save Vamos entrar então Aqui Ok Eu vou ir para um lugar novo Quer dizer No lugar novo Não tem Para ir Mas ir para um lugar Que já exploramos Explorar novamente Como por exemplo O mar Mas deixa eu dar Uma chegadinha aqui Nesses prédios Para me lembrar O que é que é tudo Isso aqui é um lugar De comprar coisa Não é não É um lugar De armazenar pokémons Ok Aqui é a loja De raridades Até onde eu me lembro Isso aqui Então isso aqui Seria o que? Isso aqui seria O pomar de Belris Ok Aqui a arena Que já enfrentamos hoje Aqui é o coliseu De duplas E aqui seria Escola de batalhas Ok Aqui A creche Aqui Centro de pesquisa E desenvolvimento Centro de pesquisa E desenvolvimento E aí professor Tá de buenas aí? Deixa eu ver Suas pokédex Eu já vi 358 pokémons Olha só Agora nem eu sabia disso Ok Ok Quase sem pokémons Pegos Ah quase sem pokémons Pegos é verdade Esse aqui era quase Sem pokémons vistos Galera Aí seria complicado Sem pokémons Pegos realmente Estou quase sem mesmo Professor É verdade Isso aí é uma verdade Mas quase sem pokémons Vistos Realmente eu estou Com muitos vistos Galera Nem eu achei Que fosse tantos Que eu tinha visto Ok O que é isso aqui? Não posso subir Para os outros andares Deixa eu ver O que é isso aqui mesmo Querida Eu já esqueci Que prédio é esse Bem-vindo à estação De trocas locais Ah Para trocar pokémons Ok Não Não quero trocar ninguém Galera Minha equipe é perfeita Não tem nem por que trocar Ok Vamos sair daqui Volto sempre Obrigado Vamos dar uma chegadinha aqui O que é que tem para cá? Tem a cidadezinha Na parte de trás Que só tem casinhas Lá é muito importante Por aqui Beleza Vamos só então Ver que lugar é esse aqui Mesmo Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui é o shopping Pokémon Aqui eu compro pokémons Na verdade Aqui eu compro esses pokémonzinhos Para depois revendê-los E tal Fazer trocas E tudo mais Mas o que queremos agora Galera Fazer taramentos Aqui na pedra Taramentos na pedra Oi, oi, oi Não Queremos ir lá galera Explorar um lugarzinho Novamente Que já fomos Fazer sempre bom Ir de novo Eu poderia ir para o mar Por exemplo E tentar achar Outro portal do mar Que eu não achei ainda Só que agora Não quero me perder no mar não Não quero me perder no mar não Vou dar só uma Vou até ali no mar rapidão Mas eu vou Tipo no caminho Bem tranquiloso Só para não me perder mesmo Porque da última vez Eu me perdi Me compliquei tudo Ok Vamos descer aqui Na descida De bobeira Saber que não tem muito treinador Nesse mar também né Como diria o ditado Desse mar não está para preixe Não está para preixe Não está para peixe Não está para peixe Vamos voltar então Aqui no mar Vamos para um lugar Onde eu possa Enfrentar um pessoalzinho Mais legal Como por exemplo Aqui né No vale Vamos lá então No vale Ok Cheguei aqui no vale No vale tem um pessoal Que eu sei Posso enfrentar aqui De buenas O caminho não é esse No beginning Eu sou drogado Repels eu tenho ainda Na verdade Portanto podemos usar aqui Cadê minha bag Com as repels todas Ok Os outros itens Já acabou com tudo aqui Mas repels Eu ainda tenho de sobra Vamos usar uma aqui Subir isso aqui tudo Batalha em dupla Aqui com as menininhas Uma revanche Aqui para ela Sim Era uma revanche É a Sam E a Melanie Qual o level Dos pokémons dela Mas nem estou ruim Mas nem estou ruim ainda Tudo bem que eu estou bem mais forte Mas também não é um absurdo não Vamos lá de É Não tem golpe bom aqui Na verdade né Galera Contra essas duas É Meus pokémons São de veras ruins aqui Vamos trocar então Vamos trocar Até porque Na verdade Eu já deveria ter trocado Já deveria ter trocado Já que eles estão mais fracos E tal Deveriam ficar na frente Nany Tales e Crobat Vamos lá fazer a troca aqui Volta a Gastrodon Vai Nany Tales Volta Megânio Vai Crobat Ambos são bons aqui Inclusive né O que vai ser bastante interessante Ok 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 Testerudence Ali Deixa Nany Tales confusa Filha da mãe Filha da mãe E o Crobat também Que legal Que legal isso Ai 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 Galera Flamitaura aqui Na menininha E vão bater aqui No outro De Acrobatics Mesmo Acrobatic Esquiza aqui Na ovelha Acrobatic Confuso Oxe Acrobatic Você está de Brinks Você está de Brinks Ah não O que é que é isso O que é que é isso Confusão sincronizada Porcaria essa Tá bom Tá bom Galera O que é que eu posso fazer Usar ambos os golpes Ali que aumentam Defesa Não vai ser muito útil Isso Cri eu Agora Já que da última vez Vocês dois Erraram Juntos Vamos acertar Juntos Agora Vamos lá Tá confuso Ele também Usou o Gust Ele acertou O Crobat confuso Mas vai acertar Ok Ok Nanyteus Acabou Saiu da confusão Pelo menos Alguma coisa boa Aconteceu Olha essa desgraça Toda Ok Vencemos aqui Ele ligante Ok Querida Morre aí Fez o barulhinho Né Galera Diferenciado Aqui Quando morreu Ok Beleza Levelzinho Ali de buenas Vamos ver o que Que vem na sequência Não vem mais nada Não tem mais nada As duas Estou muito acostumado Com a batalha Dupla ali Do coliseu Das duplas E acho que vem Algo para substituir Sempre Mas nem sempre Aqui no WeGamer São mais econômicas Em pokémons Vamos lá Então Flamme Burst E vamos ver Se sai dessa Porcaria De confusão O Crobat O Scott Ali não tomou Uma confusãozinha O Crobat Saiu da confusão Pelo menos Vai conseguir matar Aqui E assim Vencemos Galera Que bonito Que alegria Que maravilha Vencemos aqui A duplinha Tchau Queridas Deve ter sido Demorado Galera Mais demorado No caso Vencer dessa vez Do que na primeira vez Que eu venci Essas duas Tenho essa impressão Derrotamos aqui A Sun e a Melody Ok Vamos lá Ordenar Esses pokémons Aqui de uma maneira Melhor Vamos ficar na frente Aqui o Crobat Meu querido Vem aqui Pra frente O Crobat Deixa eu pegar Esse item Aqui galera Do Hypno Luke Egg Sabia Que era o Luke Egg Que ele estava segurando Vamos então Pegar esse Luke Egg Aqui E entregar Agora É claro Vamos entregá-lo Ao Crobat Que está precisando dele Vamos fazer a troca Aqui Vamos trocar Ok Do Big Gamer Porque ele estava segurando Uma alva O Stone Porque eu deixei Agora segurando Só por isso Não tem muita explicação Só para liberar espaço Na minha bolsa Provisoriamente Ok Tem mais alguém aqui Que quer me fazer uma revanche? Você com certeza tem né? Certeza tem aqui Alguém Não sei em que local Exatamente Mas que tem Vamos descer isso aqui tudo Fazer Toda a volta Tem uma menininha aqui Inclusive Revanche quero Quero revanche Isso também Querida Ok Olha aí galera É a Bela Nen A Bela Nen O que você tem aí Nen? Lily Gantt também né? Ser favorável Isso pra mim Acrobaticus aqui Na sua cara Lily Gantt Ok Derrotamos a queridinha aqui Derrotamos Super efetivo Maravilha Como se eu não soubesse né? Como se eu não soubesse Vem o Tintino aqui galera Tintino Que é aquele pokémon né? Cheio de Adereços Ok Vamos lá então De Poison Fang nele Só porque eu quero usar Um golpe diferente agora Poison Fang Quero causar um golpe diferente Não acertei o Poison Mas tá beleza Tá tranquilo Mais um Poison Fang E matamos o bicho Matamos o bicho Tchau Nen Cada vez mais forte né Nen Pode ficar impressionada mesmo Cada vez fica mais fácil Vencer vocês aqui Ok Tem uns carinhas Esses carinhas eu me lembro Que eles me complicaram Da última vez que eu enfrentei eles No caso a primeira vez Que eu enfrentei né? Que eu só enfrentei uma vez Essa aqui é a segunda Até onde eu me recordo pelo menos Vamos lá então Bater aqui de Acrobatics No maluco Acrobatics aqui na sua cara palhaço Ok Vencemos Maravilha Experienciazinha aqui Vem um Gengar na sequência Gengarzinho Acrobatics nele Acrobatics nele Acrobatics Não consegui vencer em uma só com Acrobatics Eu fiquei confuso agora Filha da mãe Vamos de Byte então aqui Acrobatics teria sido melhor né Eu achei que ia dar um Acrobatics logo Estou me dando uma confusão aqui É no Big Game Isso que dá Subestimar seus adversários Subestimar só dá nisso Só quero punch mais uma vez Ok Confused Ai Acrobatics tu tem algum problema com confusão né Acrobatics Se tem algum problema de família com essa confusão Toda vez toma 30 danos da confusão Acrobatics Até sair dela Aí depois ele sai Aí ele consegue acertar Quando ele sai Só quando ele sai mesmo Ok Vencemos aqui Mais um carinha Experienciazinha Para um Pokémon com level inferior Ok Pokémon lutador é sempre bom né galera Contra o Crobat Ok Vamos lá Acrobatics aqui Mais uma vez as Acrobatias dele Vamos lá Level 47 Level 47 A galera é tudo nosso É do Brasil Derrotamos o Yusei aqui E conseguimos o seu rico dinheirinho Claro que esse cara que está aqui em cima também Depois eu vou voltar Que o Nosso querido Acrobatics está em situação difícil E eu vou dar uma renovadinha aqui dos meus itens Comprar umas Hyper Potions lá Fazer um comércio né Fazer um escambo Vamos lá Acrobatics aqui Mais uma vez Ok Foi até bom Swagger em mim Ok Vamos lá Become Confused Vamos lá né Vamos lá Na Acrobatics aqui Até que enfim galera Aleluia Acertou Fiquei até tenso Fiquei até tenso Vencemos aqui o primeiro carinha Ele está confuso ainda Vem o Crocorock Que eu não sou bom contra ele Portanto vamos mudar galera Essa bagaça aqui Vai lá Hypno Hypno também não é lá Muito bom aqui né Vocês sabem Crocorock Ele é Dark até Ele é Dark já né Acho que sim Portanto não vai ser muito bom Aqui teoricamente Entretanto É preciso de experiência Com o Hypno aqui Ah é Não afeta Verdade Verdade Não afeta Deixo o Hypno confuso Tem que trocar então Porque os golpes de dano Do Hypno São todos de Psíquico mesmo Vamos trocar aqui Vamos lá Nine Tails Entra aí minha querida Que também é ruim Aqui né Nine Tails Mas eu quero experiência Já estou falando Assurance Ok Vamos lá Quero todo mundo Level 50 Nesse vídeo aqui ainda Será que dá isso? Não sei Acho que não né Ah não sei Estou em dúvida Vamos lá Vencemos aqui Com a Nine Tails Boa Nine Tails Minha querida Não contra esses carinhas né E vamos lá De novo contra o Cué Ball Esse cara né galera Esse Cué Ball Cué Ball é fogo Cué Ball é complicado Vamos lá Bater de Flametauro Aqui no Nachoque dele Ok Namachoque dele É uma fêmea Isso aí é uma fêmea né galera É basicamente uma Panicat Ok Que não deixa de ser fêmea Realmente Então está valendo Ganhamos aqui Um dinheirinho bom Com esse carinha Vocês podem ver Que aqui também É bastante lucrativo Vamos voltar então Lá Rapidão né Rapidão aqui Na corridinha Ok Corre aqui Sobe esse aqui Vem aqui Dez aqui Giro aqui Para cima Meia volta Mortal com pirueta Ok Twist carpado Vamos dar uma saídinha Aqui galera Acabei feito a rebel Mas eu estou perto Da saída Estou perto Da saída já Já saí inclusive Tive uma boa viagem Mais ou menos Vamos lá então Carinha Chegar na Enfermeira Joy Primeiro Sempre bom né Sempre o primeiro ponto Enfermeira Joy As chegadas As partidas São sempre com você Minha querida Sempre Bora tanto Enfermeira Joy Cuide meus pokémons aí Que eu vou ali no comércio Rapidinho Rapidinho Enfermeira Joy Eu vou ali Comprar uns itens Bem legais Volto sempre Obrigado Obrigado Enfermeira Joy Obrigado Para a sua gentileza De sempre também Vamos dar uma subidinha Aqui minha querida Vou dar uma subidinha E vamos lá para o andar Onde é que vende os itens De renovação Que devem ser os andares Mais inferiores Deve ser segundo Andar ao terceiro Vamos no segundo Aqui primeiro Eu poderia ter ido de escada Fui aqui no sedentarismo De elevador Um caminho tão curto Mas beleza Essas duas aqui Galera sempre conversando Uma com a outra Já estou ligado Já falei isso várias vezes Vocês duas aí queridas Nessa fofocagem toda aí Ok Deixa eu comprar então Pokéball não é o que eu quero Não é isso que eu desejo Carinha Você vai me ajudar Você vai me ajudar Ok Hyperpush Hyperpush 1200 pontos aqui Vamos comprar várias Fazer quantas aqui Fazer 20 logo Fazer logo 20 aqui Da ostentação Logo Beleza Revive Eu tenho quantas 5 Vamos fazer 15 Tá Vou comprar mais 10 aqui Tá de boa Tá de boa Full hell talvez Uns full hellzinhos Só pra Ajudar Se der algum problema Quando é que são os outros aqui Os que curam coisas específicas Como por exemplo O ice hell e tal Deixa eu ver aqui Ice hell 250 Full hell 600 É a diferença é grande Mas não vale a pena não Vamos lá Comprar aqui Fazer 10 full hells 10 full hells 6 mil pontos Ok Beleza Galera Vamos rolar peito daqui Vamos lá Saindo Posso voltar aqui de novo Sem carinha Provavelmente Vamos lá então E pra quem não sabe Galera Acho que alguém vai me perguntar isso Talvez alguém tenha essa dúvida Onde eu consegui O Luke Egg O Luke Egg Eu consegui na loja de raridades Também Eu comprei o Luke Egg Por lá Foi um valor até bem elevado Mas ajuda né galera A treinar meus pokémons Então resolvi comprar Tinha um dinheirinho ali guardado E essa loja de raridades Fica aqui Fica aqui A lojinha de raridades Que aliás O que falta vender aqui Melhor comprar Que eu não comprei ainda Deixa eu ver Old Road Tomap Bicycle O Nova Crown O Nova Crown Isso pode ser interessante Expert Share Blue Float Yellow Float Shadow Float Várias flautas aqui Que devem ser necessárias Para algo Que eu não sei bem Talvez pegar lendários Quem sabe Deixa eu descer aqui tudo Isso aqui eu já comprei Né Que é o launch E tal Isso aqui serve para nadar É o surf do jogo Master Ball Também é muito bom Luke Egg Já comprei Star Piece Aquela coisa toda Beleza Tem outras coisinhas aqui a mais Mas não interessa tanto Voltarei sempre assim Carinha Provavelmente Não Sempre não né Loja de raridades Tão cara assim É difícil voltar sempre É difícil Mas ok Vamos lá então Em outro local aqui Galera Dar mais uma viajadinha Ok queridão Ok Vou dar uma chegadinha Galera Lá na praia Só por uma questão De nostalgia Que foi o primeiro lugar Que visitamos aqui né Então é sempre bom Reviver Fazer esse revival aí Quero uma revanche sim Carinha Que tudo tem aí mesmo Vamos humilhar Galera O pessoal aqui Da praia Pede level 2 Né Né galera Acrobatics nele Ok Que apelação da poxa Ok Vamos lá O segundo pokémon Aqui dele é um Starling Claro que eu vou Vencer esse carinha E vou ralar peito Né galera daqui Que aqui não tem o mínimo futuro Ok Starling morre aí Querida Experiência ali Invisível Praticamente né Você é o primeiro Que me derrota Você é o primeiro Que me derrota Ele já disse isso Era pra mim Umas 300 vezes Segundo ele Devo ser o único Que derrotou ele Na verdade O que impressiona Né Realmente ninguém Enfrenta ele Na verdade Level 5 O Kengasgan Aqui Crobat Vamos correr Crobat Agora é correr Só corre Só corre Porque Experienciazinha Aqui não vai ser Nada de interessante Vamos lá então Pra outro lugar Que não vai ser O Vale não Mas vai ser perto Vai ser aqui Na Caverna de Gelo Onde tem uns Na Caverna de Gelo Galera Até onde eu me lembro Tem Pokémons Steel E de Gelo Enquanto o Crobat Aqui não vai ser Muito bom não É fazer o que né Já entrei aqui Vamos subir Vamos subir Ih rapaz Estamos jogando o Gelo Pra fazer patinação Aqui né Faremos patinação Aqui um pouquinho Ok Tem uns carinhas aqui Tem que fazer isso Pra chegar no carinha Maravilha aí carinha De Buenas De Buenas Quero uma revanchezinha Assim então Aqui Vamos lá então Enfrentar o Percy É Gentlema né Sempre bom Enfrentar a Gentlema Mas que vocês sabem Na hora que o lucro é alto Que o lucro é alto Não que eu seja Um cara interesseiro né Mas Eu gosto de um dinheirinho O Ingetekzinho ali Acrobaticus nele Na verdade Aqui o Ingetek Nada Usou Huar Trocou de Pokémon Tá beleza Não faz mal Ah Talvez faça um pouco mal sim É Faz um pouco mal Teve sorte nessa troca aí Carinha Teve sorte nessa troca aí Ok Vamos lá fazer a troca aqui Ou melhor Destrocar Ah de novo Maluco Ok Tá bom Vamos matar aqui Agora ficou melhor pra mim Pelo menos Se bem que se fosse duas vezes O Ipno também tava sacanagem Com a minha cara Ok Vamos lá bater aqui De Flamethora nele E vencer Beleza Experienciazinha aqui de leve Derrotamos todo mundo Vamos colocar o Acrobaticus de volta né Acrobaticus de volta Vai Acrobaticus minha querida Vai Acrobaticus minha flor Vamos lá vencer essa batalha aqui Acrobaticus Vamos lá então É aquele gatinho simpático Galera que eu sempre esqueço né Pelo nome Nunca lembro Já vi várias vezes esse gato Toda vez que eu vejo esse nome Nunca me recordo dele mesmo Da aparência Ok Derrotamos aqui O Percy Cadê aquele dinheiro forte Percê 1800 pontos Percê Pra sua categoria né Pra os gentlemen Isso não é muito dinheiro não E até hoje Eu não descobri como é que eu faço Pra chegar naquele lugar Ali pra pagar aquele item Consegui só fazer isso aqui Dar essa Essa meia volta com pirueta aqui Tem aquele urso catarrento Aqui me aguardando Ok Vamos correr do urso catarrento ali É como é que eu chego ali É um mistério ainda pra mim Aqui eu vou voltar tudo né Ok Voltando meio câmera lenta né Vocês estão vendo Uh Que maluquice Vamos chegar lá de volta Quero enfrentar aquele carinha Que tava ali no canto Que ouvi muito bem você carinha Vamos voltar então Enfrentar ele Vamos fugir primeiro Desse swing noob aqui Deixa ele dormindo aí Deixa ele de boa E vamos dar uma chegada aqui Mais uma vez Em câmera lenta Na patinação artística Chegamos em você carinha Sabe quando eu chego aqui Aparece um pokémon selvagem Que porcaria é essa Apareceu um Zubat Ok Zubat olha Conheça o seu pai Zubat Conheça aqui ó Crobat O rei da família Acrobatics na sua cara Já que você apareceu mesmo né Morre logo aí Ok Beleza Experienciazinha aqui de leve Vamos enfrentar esse cara aqui Vamos enfrentar esse cara E aí carinha É o Skull Kid Match Que tem um Rautes ali Tem um Rautes ali Vamos bater nele De boa Dá pra vencer aqui Dá pra vencer sim Acrobatics em uma só Será? Sim 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 Próximo pokémon Qual vai ser? Serskit Esse aqui tá bem de boa Eu acho Bem de boa Acrobatics nele Quick Attack em mim Acrobatics ali Super efetivo Como eu falei Bem de boa Ok Próximo e último Corfish Corfish Que é o peixe Na verdade é um caranguejo Ou a lagosta Não a lagosta Não tanto faz Galera Vamos lá Protect ali Se protegeu Da minha mordida venenosa Vamos lá então Fazer o seguinte aqui Vamos bater de acrobatics mesmo Fazer nossas acrobacias aéreas Esquadrilha da fumaça aqui E derrotamos o carinha Mais uma vez carinha Cadê aquele dinheiro ali? Skull Kid aprendi bastante Que legal Que legal carinha É bom ser um professor É bom ser um professor Aqui para você Deixa eu botar tudo Meu movimento aqui Câmera lenta Muito louco Ok E agora E agora Que fácil Olha essa animação aqui Da imagem passando Agora temos um Grimer Level 23 Level de treinador Inclusive esse Grimer Agora eu não vou nem ignorá-lo Aqui vou até bater Vou até bater nele Ok Beleza Level 48 Ih rapaz Nem saí do canto o jogo O que é isso? Apareceu um dito agora Level 24 Ok Vamos lá Acrobatics nele Será que ele sobrevive Para se transformar em mim? Não Não deu tempo Não deu tempo De ele usar o transform Ali dele Caraca Eu andei um passo Maluco Eu dei um passo Aqui para frente Ok Vamos lá então Bater aqui Acrobatics de novo Acrobatics Acrobatics Nele galera Vencemos Maravilha Maravilhas Ok Experienciazinha aqui De leve Tá de boa Vamos então sair por aqui Mais um momento Descorregadíssimos E vamos sair De novo pela porta aqui A gente pode dar uma geral Em todos os lugares Podemos fazer isso Vamos dar uma geral Então em todos os lugares Aqui que já fomos Fazer uma recapitulação Vamos agora no rio Vamos no rio de janeiro Rio No riozinho Aqui começa com muito mato Mas o rio é lá no meio Lá na meiota Dá até para escutar o rio aqui O barulho do riacho Ok Tem um item ali Que eu não vou poder pegar Aqui não tem muito futuro Cadê esse rio? Cadê esse rio? Aqui para baixo Esse rio? Tem uma mulherzinha ali Toda na Me aguardando Talvez Ok Temos um gloom aqui Feuzíssimo Como sempre Ou ainda tem umas duas Super repels Vamos usar isso aqui Vamos usar pelo menos uma Cadê as repels? Eu tenho duas ainda? Ou só tenho uma agora? Tenho três Galera na verdade Ok Beleza Vamos lá Arralar peito daqui Vamos lá Dar mais uma olhadinha Quero chegar no rio Onde é que está esse rio? Eu não lembro se eu naveguei no rio Da última vez que eu vim aqui Eu vim aqui Acho que não tinha um launch ainda não Deixa eu vir por aqui Aqui tem outra porta já Vamos sair pela outra porta? Vamos sair pela outra porta Ok Levou uma boa viagem Conseguiu chegar ao outro portal Ele só disse que conseguiu Da primeira vez que você consegue Ele dá o item né Mas deixa eu voltar lá de novo carinha Deixa eu voltar lá de novo Quero enfrentar um pessoalzinho ali Que eu passei Acabei passando direto Não enfrentei ninguém Esse aqui é um dos caminhos mais fáceis De achar esse portal né Esse caminho que eu fui agora Ok Vamos pegar uma revanche Com esse cara aqui E aí cara Como é que está tudo? Seis pokémons? Ok Tá Level baixo todos eles Wingetech em todo mundo então Wingetech na geral Galera Wingetech em geral aqui Ok Primeiro já foi Primeiro morreu Level 48 Tampou galera O level deles que Nem passou meu level aqui Tava quase quase Passar level Mas mesmo assim não passou Wingetechzinho Tá de boa Vitória Level 48 Level 48 ali de novo Boa Acrobat meu querido Vem o que na sequência agora? Vem um Pikachu ali Pikachu não é bom contra mim né galera Mas aqui vai ser interessante Conseguimos Fraco né Sempre fica mais fácil Vamos lá Próximo pokémon Ih rapaz Tomei um Paralyze aqui Tomei um Paralyze Tomei um Paralyze Não muito bem vindo É claro Acho que também não vai prejudicar Pode prejudicar bastante Na verdade Se eu ficar paralisado né Porque a função do Paralyze É essa justamente Então a chance de eu me lascar Um pouquinho aqui São grandes Não a ponto de perder É claro Mas De ter que trocar Talvez o Crobat Em algum momento É por enquanto ainda não Por enquanto tá de boa Mas o que morre ali Ok Vem aqui na sequência Um Butterfree Butterfree Insetinho galera Aí é só alimento né Pro Crobat Aí alimento Mais fácil ainda Do que os demais Que já não eram difíceis Ok Um pouquinho mais de level aqui Até que deu pra dar Uma opadinha ali Boa Foram seis pokémons Eu até pra dar uma opada Interessante Apesar de serem muito mais fracos Que os meus pokémons Deixa eu ver se eu consigo achar Que eu Como é que é Não tem como chegar ali Galera E aí carinha Esse rio é um bom lugar Para pescar Que legal Que legal Que é um bom lugar Para pescar O que é que ele tem aí O que é que ele pescou O Psyduck Ok Acrobatics nele Por enquanto Não tomei nenhum Paralise ainda O que foi muito bom Foi muito interessante Espero que continue assim Vamos lá então Ok Slowpoke na sequência Vamos lá Mais um Acrobatics acertado E é isso galera Vitória Vitória O sabor delicioso Da vitória Nada mal Valeu carinha Nada mal Um pouco um elogio Meio caído Na galera Na verdade Tinha que ser assim Espetacular Alguma coisa nesse nível Nada mal É muito Sem graça Como é que eu chego Nesse riacho Galera aqui O efeito do repel Já vazou Ah tá É por aqui galera Vamos usar o on launch Então aqui Eu não lembro se eu usei Um out aqui ainda Acho eu que não Deixa eu descer aqui Podemos até dar um pulão Aqui fora Mas aqui não tem muita coisa Pra fazer Se eu pular aqui agora Tem um poliwag aqui Sai da frente Poliwag Que eu tô de Tô com pressa Estou apressado Deixa eu descer isso aqui tudo Vamos lá Desce o riacho aí Ok Tem um item que eu posso pegar Lá embaixo Vou tentar pegar aquele item ali Se é que a minha bolsa Não está cheia Tá quase cheia Isso é um fato Mas não sei se está Repleta ainda Não sei se Não tem um espacozinho Pelo menos De leve ali Deixa eu dar uma chegadinha Pegar esse item Caraca Biduf Sai da frente Biduf Ok Vamos usar mais uma Superpel Eu tenho duas ainda Sobrando Pra que eu vou Economizar tanto assim Sempre tem essa mania De economizar Eu sempre faço isso E várias vezes E quando eu falo Várias vezes Sobretudo itens Não tão Óbvios assim Na importância deles Eu acabo Não usando os itens Eu vou lá Guardando 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 E eu guardo pra sempre Acabo o jogo Eu não usei nada Faço isso pra caramba Superpel aqui Ok Mas é melhor sobrar Do que faltar Melhor sobrar Do que faltar Na verdade É melhor usar Do que deixar Mas tudo bem Cadê superpel Está aqui Nobe gamer cego Vamos lá Usei mais uma aqui Beleza Um itenzinho Aqui no canto Max Zetter Acho que eu não tenho espaço Eu acho que eu não tenho espaço Qual é o item aqui É o Max Zetter Acho que vale a pena Dar um item Para um pokémon Aqui Para ele segurar Para abrir mais um espaço Deixa eu dar Esse blue shard Aqui para alguém Tem várias pessoas Aqui Sem segurar nada Não Só o item mesmo Não vai segurando nada Por enquanto Ok Beleza Beleza Na represa Beleza na represa Deixa eu pegar Esse aqui Vamos lá Pegamos o Max Zetter Aqui Está pego Deixa eu vir mais um pouquinho Aqui na água Vamos lá Water's Deep Vamos lá Vamos subir aqui Será que esses carinhas Eu não enfrentei ainda Já que esse lugar É novo para mim Provável Vamos ter enfrentado eles aqui E aí carinha Já me enfrentou já Não Vamos enfrentar pela primeira vez Ok galera Lugares inéditos aqui Que eu nunca fui Inéditismo aqui Contra o Sarsabi Sarsabi Você já sabe Quem aqui vai vencer Haha Entendeu galera Sarsabi Sarsabi Não muito ruim né Eu sei Vamos lá Bater aqui de Acrobatics nele Matamos a Butterfree Maravilha Maravilha Maravilhas Ok Boa Acrobat Meu querido Vem aqui na sequência Um dos toques aqui Agora Vamos lá enfrentar ele também Vamos de Ingetek Vamos economizar aqui É se protegeu Se protegeu Só para postergar um pouco Minha batalha Ah fui Paralyze dessa vez Bom momento para o Paralyze Bom momento para o Paralyze Esse Não ia acertar mesmo o golpe Então se tem o momento certo Para acertar Vamos lá para o Paralyze Fazer efeito É esse momento Ok Derrotamos o carinha aqui Valeu Vai mandar um B-Drill Na sequência Ser B-Drill né galera Pokémon Capiroto Como aprendemos no anime Pokémon ali Abençoado pelo Tinhoso Hum Ele usou Spikes Trocar agora vai ser problemático Mas não quero trocar não Acho que nem precisarei também Ok Porque está quase acabando essa batalha Falta mais um Pokémon Carinha Ou nenhum mesmo Ok Não falta mais Três Caraca Achei que não faltava nenhum Galera Achei muito errado Achei muito errado Mas tudo bem Mordida de inseto Ali Esse inseto é um pouco chato Mas eu estou Paralyze Eu não posso ficar envenenado Então está de boa É mais ou menos Mais ou menos Só sei que eu venci Então está tranquilo mesmo Ok Experienciazinha aqui Vamos mandar uma Buildify agora Vamos lá com outra borboletinha Borboletinha Então teria que rolar Cedo ou tarde Conseguimos vencer a Buildify Tchau Buildify Dei o que é na sequência Vem um Livane Galera Livane Ok Mais um Pokémon aqui Que vai ser bom para o Crobat matar Ok Vai lá Crobat Paralyze De novo Agora começou né Agora começou esse Paralyze aí A rolar solto Ok Vamos lá Dessa vez não né Dessa vez não Ainda bem Vence uma só de novo Derrotamos o Carinha aqui Esse era o Pokémon derradeiro Se eu não calculei errado também De novo né Ok Ah não Dessa vez acertei Dessa vez acertei O Carinha ficou impressionado aqui Com a minha Com a minha habilidade em batalha Impressiona esse Carinha Realmente sou muito bom Sou muito bom Até parece Ok Vamos enfrentar então o Ninja Hehehe Nós Ninjas somos mestres da furtividade Está vendo isso né Carinha Porque a 5 metros Estava vendo você aqui Aliás a 5 quilômetros Cadê a furtividade aí maluco Ok Mas tudo bem É um Ninja Boy Iga Iga Um mundo diferente Vamos enfrentar então Agora o Iga Aqui Com o Ingetekzinho No Pokémon dele Ok Conseguimos a vitória Maravilha Maravilha Galera Estamos na reta final Nosso vídeo já né Estamos na reta final Nosso vídeo Quem diria galera Duas horas já Minha garganta já está dizendo Que as duas horas estão chegando Que está doendo pra caramba Mas realmente Foi bastante tempo de vídeo E é engraçado Como não parece tanto Se eu fizesse outra coisa E se não fosse minha garganta Eu acho que nem estaria sentido Tanto assim Apesar de tudo Vamos lá bater aqui Tem que falar alguma coisa Para vocês colocarem nos comentários Quem aguentou aí Duas pessoas aguentaram Se muito E uma delas Fui eu mesmo Então além de mim Outra pessoa aguentou Então você Que aguentou Além de mim Coloque aí nos comentários A seguinte palavra Para eu saber Que você conseguiu O êxito De chegar até esse momento O êxito Incrível Deixa eu ver Alguma coisa aqui Hum Alguma coisa aqui O que ele vai mandar Nem prestei atenção Pensando em uma palavra Coloque aí galera Coloque aí Arquivo X Arquivo X Eu vi o meu DVD Ali de Arquivo X Criatividade da poxa Vê o DVD E é isso E quem é que morreu aqui Eu troquei Acho que eu troquei Sem querer Nem vi minha troca Morri Acho que eu não morri É possível Não é possível Que eu tenha morrido aqui Mas tudo bem Eu troquei de Pokémon mesmo E derrotamos assim O Ninja Boy Iga Então quem aguentou Galera Acho que ninguém aguentou Mas Tenho minhas dúvidas Se alguém conseguiu Esse êxito aí De já ter aguentado Isso tudo Coloque aí nos comentários Então Arquivo X O nome da série E eu poderia prosseguir Fletindo esses carinhas Aqui todos né Porque eu venceria eles Com facilidade até Entretanto Acho que é bom momento Para nós voltarmos Até porque já está Completando aqui E tal E coisa E tal E eu não vou aguentar Muito mais Deixa eu passar para cá Dá uma subidinha no riacho Ok Vai ser o riacho Enfermeira Joy Porque eu batizei ele assim E porque eu posso batizar Galera o riacho Porque eu fui o primeiro A A dominar esse riacho E porque eu fui o primeiro Galera Vamos dizer que eu fui né Vamos dizer que eu fui Por uma questão de conveniência Deixa eu voltar Isso aqui tudo Atravessar esse matinho aqui Ok Matinho atravessado E de volta Galera a cidade De volta a sinalização A sinalização A civilização Ok Os carinhas aqui Sincronizados Olha a sincronia Galera dos carinhas Miniminha não sincronizou Com os outros Né Miniminha Não está aqui Enturmada Miniminha não está Enturmada não Ok É difícil Querido É difícil mesmo Fazer isso É difícil Admito Você conseguiu chegar No segundo portal Em sete lugares Olha Ela me dá Essa informação Hum Nem sabia Nem sabia Galera Nem sabia Que ela me dava Essa informação Aqui Eu consegui em sete De um total De dez Né 70% É mais ou menos Né Não é tão bom Mas o segundo Chega a ser ruim Ok E é isso Galera Muito obrigado Por ter assistido A esse enorme Vídeo Aqui no canal Se gostaram Vocês já sabem Né Galera Clique em gostei Se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais Na divulgação Do canal E eu agradeço Se não tiverem inscritos Inscrevam-se Aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse Quer dizer Como esse Gigantesco Assim Não vai ter mais não Galera Não vai ter mais não Talvez em 2035 Eu quebre meu recorde De novo Né Mas nem tão cedo Vai acontecer isso Porque é complicado mesmo Entretanto Para ver mais vídeos Aqui De pokémons E de outros jogos Legais Inscrevam-se aqui No canal Para recebê-los E é isso Galera O que eu posso mais dizer Posso agradecer a vocês Né Porque esse vídeo Aqui é uma marca Ele é um vídeo Especial Porque alcançamos Mil vídeos publicados Na verdade Mais nesse momento Já Portanto galera Obrigadão mesmo Pela companhia Esses vídeos Todos que publicamos Aqui Se vocês não estivessem Por aí É claro que eu não estaria fazendo Pelo menos não Nessa quantidade toda Não publicando Na internet Como eu faço Obrigadão mesmo Galera Agradeço sempre Demais Os comentários Os gosteis Compartilhamento Tudo que vocês fazem Para apoiar o canal E para ajudá-lo a crescer Obrigadão mesmo Galera Pela companhia E é isso Um grande abraço E depois de duas horas Galera de jornada Fui E aí E aí